Bom dia a todos e a todas, formalmente, quem está aqui na sala, quem está acompanhando via YouTube a transmissão pelo canal da CEAD e UNB, agradecer ao Ricardo Abrantes pelo apoio de sempre. Essa é uma banca de defesa pública de tese de doutorado em política social, da docente Josiane Rotatori Cury. O título da tese é Os Impasses no Finançamento do Sistema Único de Saúde na Era da Mundialização do Capital. Então, essa banca é composta por mim, a Vila de Salvador, que foi o orientador, pela professora doutora Sandra Oliveira Teixeira, que é do nosso programa de pós-graduação em Política Social, pela professora doutora Elane Rossetti Bering, que é Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UERJ, pelo professor Áquila Nogueira Mendes, que é do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da USP, e também pelo professor Ivanete Boschetti, que já esteve aqui na sala e deu uma saída e é suplente dessa banca de doutorado. Agradeço, queridíssimos, querido Áquila, queridas Elane e Sandra, pela disponibilidade, pela disposição e de acordar tão cedo, inclusive, para a gente estar no Brasil, com esse frio, para a participação da banca e toda a disposição de leitura. Eu vou fazer uma rápida apresentação desta banca a partir das informações agora do escavador, uma vez que estamos sem currículates, com informações atualizadas há mais de um ano. O professor Áquila Nogueira Mendes possui doutorado em Ciência Econômica pela Unicamp, e livre docência pela USP, e pós-graduação em Política e Relações Internacional pela Universidade de Lancaster, em Inglaterra. Atualmente é professor livre docente em Economia, da Política de Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e do seu programa de pós-graduação em Saúde Pública. É professor doutor do Departamento da Economia e pós-graduação em Economia Política da PUC São Paulo. É líder do grupo de pesquisa Saúde, Estado e Capitalismo Contemporâneo. Nossa querida companheira doutora Elane Beren, possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio, e doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um departamento de Política Social da Faculdade de Serviço Social, onde coordena o grupo de estudos e pesquisa do orçamento público e da Seguridade Social. Faz parte do programa de pensamento social na realidade brasileira e América Latina, Centro de Estudos Otaviani, também coordenado pela professora. Realizou pós-doutorado em Sociologia e Ciência Política na Universidade de Paris VIII. Professora Sandra Oliveira Teixeira, possui graduação em Serviço Social, mestrado em Política Social pela Universidade de Brasília e doutorado em Serviço Social e Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade de Paris VIII. É professora adjunta do Departamento de Serviço Social e pesquisadora do FOPS, que é o nosso grupo de pesquisa, núcleo de estudos e pesquisa sobre fundo público, Orçamento de Egemonia e Política Social. Eu sei que tem um pós-doutorado em uma universidade da Alemanha, mas no escavador acho que ainda não foi atualizado a informação. Agradeço a todos, então, a disposição da banca. Vou passar de imediato para a Josiane fazer a sua defesa, a sua apresentação. Lembrando que a banca já leu a tese, os pontos essenciais dessa apresentação, com um limite, Josiane, de 25 a 30 minutos no máximo. E depois a gente começa a admissão da banca, começando pelo professor Águila, que nesse caso é o mais externo dos externos, que a Eliane é meio INB, meio ERG. Depois vai para a Eliane e depois para a professora Sandra. E, ao final, a Josiane faz suas considerações. Bom, Mikau, a partir de agora. Josiane, por favor. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Bom, a tese, como o Evilácio já apresentou, é os impassos no financiamento do SUS na era da mundialização do capital. O objeto da tese é o financiamento da política de saúde entre os anos de 2003 a 2020. E tem como problema de pesquisa quais foram os caminhos traçados das políticas econômicas e fiscais brasileiras entre 2003 a 2020. e ser o reflexo no financiamento da política de saúde e quais foram os gastos tributários ocorridos nessa política, nesse período, e suas implicações para o seu financiamento. Tendo, então, como objetivo analisar o financiamento da política de saúde entre 2003 a 2020, quais seja por meio da análise do gasto direto da União, os seus repassos para os entes federativos, estados, municípios e UDF, ou ainda por meio dos gastos indiretos ou tributários. Os objetivos específicos é discutir os caminhos econômicos neoliberais tomados pelo Brasil no período de 2003 a 2020, desvendar a relação entre os gastos tributários e as políticas sociais em tempos de crise do capital, investigar o financiamento e o desfinanciamento do SUS no contexto de ajuste fiscal permanente e de austeridade, identificar e analisar as fontes tributárias de financiamento da política de saúde no período de 2003 a 2020, e investigar os demonstrativos dos gastos tributários da União nesse mesmo período. Bom, para conseguir cumprir com os objetivos gerais e os objetivos específicos, eu inicialmente realizei um levantamento bibliográfico de livros, artigos, dissertações, teses, com as principais categorias desse trabalho, que discutem e analisam as políticas sociais, a crise capitalista, a mundialização do capital, o fundo público, o ciclo orçamentário brasileiro, carga tributária, mais específico sobre os gastos tributários, renúncias tributárias, estudei também a legislação brasileira, tendo como marco legal a Constituição Federal de 1988 e, a partir daí, analisei algumas políticas, algumas leis que vieram a partir, para regulamentar o que estava na Constituição, como a Lei Orgânica da Saúde, a Lei Orgânica da Seguridade Social, as emendas constitucionais, as normas operacionais. Na parte de dados, levantei dados sobre o orçamento e financiamento direto da política de saúde, por meio do SIGA Brasil. isso daí para ter o quantitativo do gasto direto da União. Também investiguei os dados produzidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do balanço do setor público nacional, para buscar a consolidação das contas dos entes federativos relativos, ao período de 2003 a 2020, possibilitando, assim, identificar a saúde de cada ente da federação no custeio da política de saúde, nesse período. Apesar de ter alguns problemas em relação a esses dados obtidos na Secretaria do Tesouro Nacional, no balanço do setor público, que nem eu elenquei, porque eles fazem aquilo que a gente chama, assim, de dupla contagem, eles não excluem os valores intraorçamentares, então, é um montante. E isso também, que nem eu vou relatar, foi um problema para poder obter o dado exatamente do que foi gasto em cada esfera. Já falo em seguida. Em complementação ao passo anterior, foi feito o levantamento dos dados do CIOPS, né, e por meio do relatório de gestão do Ministério da Saúde, só que também, assim, eu tive, nesse processo, muita dificuldade de acessar esses dados. Eu não sei exatamente se foi, porque toda vez que eu tentava, assim, falava que estava no processo de migração para aquele gov.br, que é sou gov, que eu acho que é um... onde vai unificar todas as informações, então, não tinha, e quando tinha, às vezes, aparecia, não aparecia estar completo, faltava alguns estados, ou faltava alguns anos, e somente a partir de 2012 que tinha exatamente esse gasto, mas não é o gasto total, é só os gastos com ações e serviços públicos de saúde que contavam, né, nesses relatórios da gestão do Ministério da Saúde. a partir de antes, não foi possível. Eu entrei em contato com o pé, o eclássimo passou informações, mas também eles não me responderam. Então, para conseguir chegar a essa informação, né, do que foi gasto em cada ente federativo, acabou a decisão de buscar fazer um valor aproximado, né, ou seja, primeiro extraiu algumas funções, a função, os gastos da função 10, da saúde, no balanço do setor público, no período de 2003 a 2019, na verdade, de 2020, até o momento, não tinha, não estava pronto, né, e aí, a partir daí, utilizou os dados do sistema Siga Brasil com modalidade de aplicação, né, então, dava para ver o quanto que a União transferiu para, para, a União transferiu para os estados, transferiu para os municípios, entre outras ferências que acabei colocando como outras, e, a partir daí, chegou a um valor aproximado, né, então, nessa parte, assim, reforça-se que teve realmente uma dificuldade e uma falta de transparência, né, na busca de dados orçamentários, né, no que concerne a esses gastos dos entes federativos, tanto no gasto total em si, da política de saúde, tanto naqueles exclusivos de ações e serviços de políticas, ações e serviços da política de saúde. Então, por fim, para descobrir o valor do gasto, do demonstrativo dos gastos tributários, eu pesquisei no sistema da Receita Federal, onde tem o valor, tanto aproximado, quanto a estimativa, quanto o totalmente efetivado, né, nesse quesito, somente a partir de 2011, que começou a mostrar o valor efetivo, realmente, então, indo para uns relatórios para trás, então, entre 2003 a 2007, e 2018 a 2020, foi uma estimativa dos dados, né, não aquele realmente que foi gasto, e de 2008 até o ano de 2017, foi realmente o que foi efetivado nesse período. Em relação aos dados, é importante destacar, todos os valores foram deflacionados pelo IGPDI, né, a preços de fevereiro de 2021, e eu utilizei também os valores pagos, e não, às vezes, empenhado, ou autorizado, e sim, realmente, os valores pagos, porque ele mostra, na minha opinião, aquele que foi com determinada ação, serviço, enfim, no caso, na função, né, enfim, falando agora da tese, né, ela foi, inicialmente, a introdução, onde foi essa primeira parte que eu falei, em seguida, teve o capítulo primeiro, que é as políticas sociais em tempo de mundialização do capital, onde ela foi dividida nesses quatro tópicos, e de maneira geral, buscou, assim, constatou-se, é, por meio de literatura, enfim, as raulas, é, chegamos às conclusões que, assim, a mundialização do capital é uma nova configuração do capitalismo, né, no qual o capital portador de juros está no centro das relações, não só econômicas, mas políticas e sociais, que nem, reforça, e economia contemporânea, ela carrega a marca do capitalismo predominantemente rentista e parasitário, né, um capital, um capital especulativo, mas que, apesar de ser especulativo, ele tem implicações diretas na vida social, né, então, a mundialização, ela significou, né, significa uma privatização e uma mercadilização das políticas sociais, né, e o mercado, na maioria das vezes, acaba sendo como um agente regulador da, da, da vida humana, e isso traz consequências para as políticas sociais, que passam por processos de reestruturações profundas, ou sendo descentralizadas para o mercado, como ocorre com a saúde, com a educação, com a previdência social, ou para a esfera da, da caridade, né, por meio da, por meio das entidades sem fins lucrativos, enfim, com esse crescimento, né, que, que ocorre. Então, há um processo de destruição dos direitos sociais conquistados pelos, os trabalhadores e uma profunda agudização, a gente pode dizer, da, da questão social, né, e o, por fim, esse capítulo, é, buscou, é, buscou sinalizar, né, é, que o Brasil, ele não está de fora desse contexto, ele faz parte, apesar das suas particularidades, né, tendo em vista, ter passado por um processo de expansão do capitalismo, diferente daquilo que a gente fala, é, país do, do, do centro, né, mas, assim, a dedicação mesmo para estudar o, o processo de mundialização no Brasil ficou no capítulo dois, né, é, que foi também dividido em quatro etapas, em quatro, quatro sessões, na verdade, assim, inicialmente, quando eu fiz o processo de seleção, ninguém imaginava que ia acontecer, né, assim, fiz em 2015, entrei em 2016, enfim, aí, a partir daí, teve o impeachment e depois a eleição do Bolsonaro e tudo isso foi modificando, né, teve que se ajustar o que foi sendo colocado na, na, na tese, né, a tese, ela é um processo de construção, então, ela muda muito desde até, inclusive, da minha apresentação da qualificação, é, então, foi necessário, inicialmente, falar sobre, esse processo da, da dialética da dependência, né, partindo da teoria marxista da dependência, para entender o processo de expansão do capitalismo no Brasil e como ele está inserido no contexto mundial, né, e, usando o do Marini, tem a, acaba trabalhando com a questão da superexploração do trabalho e, e do capitalismo dependente, aí, foi falado do governo, é, tanto, governos petistas, né, do Lula e da Dilma, da Dilma que foi interrompido em 2016 para, é, a entrada do, do governo Temer, né, que aí já também demonstra uma outra dinâmica dentro do, 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 do contexto da tese em si, né, é, quando eu me propus a estudar, enfim, seria só o governo do, do PT, porque, em tese, a gente imaginava que terminaria em 2018, enfim, mas aí, depois do, do governo Temer, enfim, tem o governo do Jair Bolsonaro, né, então, é, inicialmente, né, os apontamentos desse capítulo, a gente percebe que, teve como objetivo geral, então, compreender a perspectiva da dependência no Brasil e seu papel dentro do sistema capitalismo mundial, e como se deu o processo de consolidação da industrialização do país, né, que nem o disso foi feito à base da superexploração do trabalho e da dinâmica estrutural da, da dependência e, e, sob a edge do capitalismo financeiro e mundializado, há um reforço, acaba ocorrendo um reforço da situação de dependência no, no país, é, principalmente, assim, a partir da década de 90, por meio dos ajustes neoliberais, né, se coloca assim, há um, um processo, né, como a professora Elane reforça de contra-reforma do Estado brasileiro de todas aquelas conquistas que tivemos em 1988, então, há um processo de, de tentar colocar assim, né, deslegitimar aquilo que foi consolidado, né, na Constituição Federal, em busca de, basicamente, de atender as ânsias desse capitalismo financeiro mundializado. E aí, é, enfim, relato como foi mais ou menos esse processo no governo do FHC, mas busco entrar no governo do PT, onde tinha aquela expectativa, inicial, assim, né, só ali no período da eleição mesmo, de que no governo PT ia buscar romper com aquilo que estava sendo construído, mas a gente vê nos dois mandatos do governo Lula, assim, dois mandatos diferentes, só com a condução da sua política econômica, o primeiro mandato, assim, foi mais de continuidade em relação ao governo do FHC, com o fortalecimento do controle fiscal, com o ajuste das contas públicas, né, com medidas que acabavam priorizando a formação do superávit, e no segundo mandato houve mais uma flexibilização da política econômica, por meio que, de medidas anticíclicas, que visava também aumentar o crédito ao consumidor, do salário mínimo, a expansão dos programas da política de assistência social, principalmente o programa Bolsa Família, e o aumento do investimento público, né, como a criação do PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, enfim, isso foi também feito, relata a base também de diversos tipos de desonerações tributárias, de certa maneira, também acabam contribuindo para, implicando para o financiamento das políticas sociais no geral. E o governo da Dilma, elas, de maneira geral, assim, ela teve um padrão atual, um padrão semelhante ao do governo Lula, mas, assim, já demonstrava sinais de esgotamento daquele processo de expansão da economia, já mostrava que já não estava dando, e antes dela assumir a posse do segundo mandato, ela já, com o agravamento da crise econômica, ela já, né, anuncia diversos programas, diversas medidas provisórias, que já vinham um pouco naquele, é, aquela, como posso dizer, naquele sentido de, como é que eu posso usar a palavra, já que caminhava por um processo de austeridade fiscal, então, muitas das vezes, se pensa que foi, assim, ah, no governo Temer que entra esse processo de austeridade fiscal, de ajuste fiscal permanente, mas, no, nesse segundo mandato da Dilma, já tinha muito disso, já tinha essa característica muito forte da austeridade fiscal, mas, assim, o governo Temer, enfim, teve diversas reformas, outras reformas que foram cruciais para o desenvolvimento das políticas sociais, no caso da política de saúde, a pior delas é a emenda constitucional 95, né, que congela os gastos públicos e institui o novo regime fiscal e que traz consequências trágicas para, para a política social, né, e, que nem eu demonstro nos capítulos, no quarto capítulo, e no, e também teve as contra as reformas trabalhistas, né, e no governo Bolsonaro, que a gente ainda está, né, a maior derrota que tem é a, considero, é a reforma, a contra-reforma da Previdência, mas, assim, para a política de saúde, já teve, já, inúmeros retrocessos, né, e fortalecimento da concepção privatista do SUS. e no capítulo terceiro, o foco é analisar, estudar a apropriação do fundo público e a tributação, então, busca compreender o que é o fundo público, como que, né, o objetivo dele, a importância dele dentro do sistema capitalista, dentro do sistema capitalista, é o papel que ele exerce, e que ele exerce em tempos de crise do capital e já começa a demonstrar alguns dados sobre alguns mecanismos de apropriação do fundo público e do capital, então, eu analisei os dados da dívida pública, da desinflação dos recursos da União e já sinalizo os gastos tributários que ocorreram de maneira geral no período de 2003 a 2020, né, então, assim, para concluir esse capítulo, o que busca demonstrar que esses mecanismos de apropriação do fundo público, eles contribuem para a expropriação social e para a expropriação da social e e e e contribui também para o desmantelamento de diversas políticas sociais e direitos sociais e trabalhistas, né, então, tem uma implicação direta na vida do trabalhador e e contribui, né, massivamente para o processo de derruição das políticas sociais, porque você acaba retirando recursos do orçamento da seguridade social ou de outras políticas sociais para fomentar, né, o sistema capitalista. E, por fim, né, o o último capítulo, que é o capítulo, né, que é as configurações da política de saúde no Brasil subfinanciamento, desfinanciamento e privatização, faz um rápido, né, processo da política de saúde que vê que na Constituição Federal se avança no direito à saúde ao criar o SUS, né, que foi uma conquista da sociedade brasileira, é, com as diretrizes da descentralização, do atendimento integral, da participação da comunidade, né, foi uma conquista do movimento sanitarista, mas que tem aí no seu financiamento, né, o seu calcanhar de Aquiles, tendo o seu ponto, assim, nefráutico, né, onde tem diversos problemas no que concerne ao financiamento desde a sua concepção lá em 1988, né, e ao longo, né, desses 20 anos de análise, a, busquei demonstrar que, assim, que na política de saúde se vivencia, um processo contínuo de subfinanciamento e, mais fortemente, a partir de 2016, 2017, de, desse financiamento da política de saúde, né, até 2016, ocorria mesmo subfinanciamento, né, era uma retirada, não era, era um, colocar, não era um orçamento, não era um financiamento essencial que se tinha e, a partir de 2016, já, né, dessa, da política de saúde, principalmente devido à emenda constitucional 95, e isso acaba favorecendo o processo de financiamento da política do SUS também, principalmente por causa do crescimento do mercado de plano de saúde, do fomento, né, e um processo de sucateamento do SUS. Então, eu busquei mostrar aqui algumas, umas tabelas que eu considero essenciais, assim, para esse capítulo, né, então, na tabela 8, a gente vê que ocorre dentro do, do orçamento da Seguridade Social, ocorre uma disputa do, do fundo público, né, para as políticas, a política de saúde, de assistência, de previdência, e de, trabalho e outras funções que aparece, que eu desculpo sobre, né, é, ver que, é, o crescimento, né, em termos reais do, do gasto com a política de saúde, mas também houve uma diminuição da sua participação dentro do, do montante do orçamento da, da Seguridade Social, Social, só que, assim, né, demonstrando um pouco do seu, sobre financiamento, é, só que a partir de 2017, já começa a ficar mais evidente o processo de, desse financiamento, dessa política, né, quando a gente vê de 17, é, de 16 para 17, um decréscimo de quase 10 bilhões, né, de reais em seu orçamento, e isso é um reflexo das políticas de autoridade, do ajuste fiscal, do, do SUS, né, então, e fica evidente também com esses gastos que é um, é nítido um processo de contrarreforma que acaba ocorrendo no interior do SUS, né, e, e que acaba contribuindo ainda mais para o processo de desfinanciamento, de subfinanciamento, de subfinanciamento e de privatização e a partir de 2017 de, desfinanciamento. Isso daí eu busquei analisar, né, o gasto direto com a política de saúde, né, já a próxima tabela, tabela 14, é a despesa com a saúde em cada ente federativo, né, e aí que tem esse processo que eu falei daquele processo de construção dessa tabela que inicialmente eu mostro o que foi que estava contido no balanço do setor público, né, e depois subtrair com aquilo que estava no sistema SIGA Brasil e cheguei a essa tabela, né, de maneira geral. Percebe-se que há um equilíbrio dos gastos nesses três entes federativos, né, mas aqui mais tem uma maior variação de crescimento é o município, principalmente devido, né, a emenda constitucional 29 e depois a emenda constitucional 86, que vincula os gastos, gastos mínimos com a política de saúde nos três entes federativos, só que com a emenda constitucional 95 não se ocorre mais a vinculação dos gastos com a na esfera federal, né, porque os gastos ficaram congelados somente na na municipal e na estadual, né, então já nessa tabela também se mostra um pouco dos reflexos do novo regime fiscal, né, para o para a política de saúde, né, via que até 2015, 2016, tinha uma tendência de crescimento na despesa nesses três entes federativos, só que a partir de 2016 acaba ocorrendo uma acaba ocorrendo uma queda nessa tendência de crescimento. Josiane? É? Josiane? Oi? Um minuto. Eu acho que a professora Egane Berry caiu. Falta essa tabela e a outra na sua apresentação, se eu não me engano. Mais duas... Ah, voltou. Ela está aí. Espera ela? Ah, tá. Não, está ali, está ali. Só desligou o microfone e acho que é a palavra. Pode seguir, por favor. Enfim, então, nesse sentido, busca reforçar, né, a necessidade de garantir os testes estabelecidos pela emenda constitucional 86, 29 e 86, né, e monstra também o reflexo negativo da emenda constitucional 95 na esfera estatal, na esfera federal para a política de saúde, né. Então, congelar o gasto com a política de saúde até 2036 é, assim, é um desmantelamento de um projeto de saúde baseado no princípio da universalidade, equidade, enfim, é, de fato, um um retrocesso imenso para todo o projeto de concepção do SUS. E, por fim, a tabela 15, acho que ela fica pequena aqui, né, mas ela buscou demonstrar os gastos tributários da política de saúde e ver que esses gastos cresceram absurdamente, né, 735% ao longo desse, ao longo desses anos, né, e, para pontuar dentro dessa tabela toda, para a apresentação, gostaria de tirar a atenção, né, das renúncias tributárias nas despesas médicas e o imposto de renda nas despesas médicas e no auxílio médico, onde se vê que houve um crescimento, né, na assistência médica e nas despesas médicas ao longo desse período, que são aqueles desonerações, aquelas renúncias que ocorrem dentro, principalmente, quando você vai fazer o imposto de renda, né, e isso demonstra, isso demonstra o crescimento do mercado do plano privado, que acaba contribuindo não só para o subfinanciamento da política de saúde, mas também com o apoio da privatização que ocorre no interior da política de saúde, né, então, há um mecanismo de transferência indireta do fundo público para o privado e para saúde privada, né, favorecendo essa esfera, enfim, e favorecendo essa esfera em prol de um SUS público universal e gratuito. E a última tabela, de maneira geral, é só um comparativo do crescimento que teve a função saúde e o demonstrativo dos gastos tributários, então, ver que houve um crescimento maior dos gastos tributários nesse período do que da política de saúde, né, e que foi aumentando também a parcela de participação no total aqui, né, assim, no total demonstração, no total do gasto com a saúde, tanto gasto direto ou indireto, é que houve um aumento da participação da política de os gastos indiretos, né, e, para concluir, né, então, tive que ter isso de mundialização do capital um processo de destruição dos direitos sociais conquistados pelos trabalhadores, principalmente a partir da Constituição Federal de 88, né, e pelo avanço do conservadorismo das políticas sociais, e no caso da política de saúde, né, do SUS, que desde a sua consolidação como sistema público universal, há tentativas constantes de sucateamento do seu processo de financiamento, e, assim, acredito que o maior desafio do SUS hoje, né, é em relação ao seu financiamento, principalmente com esse congelamento dos gastos até 2036, né, então, nesse contexto de retirados dos direitos sociais, mediante a um cenário de ajuste fiscal e austeridade fiscal permanente, é fundamental a defesa da saúde pública, então, é importantíssima a luta pela revogação da emenda constitucional 93, que é aquela que expande a desinflação dos recursos da União, né, e aumenta o seu porcentual para 30%, e da emenda constitucional 95, né, tendo em vista as consequências que isso traz para a política de saúde como um todo. É isso, acho que eu falei no tempinho certo, muito obrigada, gente. Obrigado, Josiane, ficou aí na pinta aí do tempo, muito obrigado, você pode parar a projeção, aí onde que eu, acho que é, o Ricardo que te orienta aí, tem como fechar, a gente também pode fechar por aqui, isso, perfeito, assim fica melhor. Então, bom, eu vou passar direto ao professor Aquilas Mendes, para suas considerações, professor, agradeço mais uma vez a presença e por ter aceito o convite. Dá vontade para suas observações, perguntas, críticas, vamos lá. Bom dia a todas, a todos aqui, Evilásio e Josiane, obrigado por ter nos dado essa honra de participar aqui com vocês, ao mesmo tempo poder discutir o trabalho da Josiane, a sua tese, quando o convite veio do professor Evilásio da Josiane, quando eu vi que era do Programa de Serviço Social da UNP, eu falei, são nossos colegas, nossos companheiros, né, e aí, sabendo que a professora Elaine estaria também na banca, eu falei, que bacana, nossa, que bom, vamos estar junto, né, então, é um prazer estar com todos vocês, professora Sandra, eu não a conhecia pessoalmente assim, quer dizer, e não posso dizer que ainda conheço, porque se não é pessoalmente, mas já de ver a fotinha e estar relacionando, é muito bom. Então, queria agradecer mesmo a vocês, a estar aqui com vocês na discussão desse trabalho, né, esse belíssimo trabalho de doutorado. Quero dizer, antes de mais nada, dar os parabéns a Josiane e a própria Vilasco, que é um trabalho conjunto, né, Josiane? Vamos ficar agora tranquilos, porque nós viemos aqui para que a gente possa comentar, discutir, a partir do seu grande esforço, e você contou aí que o fez no momento completamente de crise, não só mundial, brasileira, estabilidade política, golpe, neofascismo, não é fácil, não foi fácil completar, né, eu imagino. Então, eu queria dizer que gostei muito da sua tese, né, eu achei importante falar desse comentário inicial. Ah, só uma coisinha, e Vilasco, quanto mais ou menos eu tenho, só para não passar, eu vou controlar aqui. A gente não controla muitos membros da banca, mas vamos botar aí uns 30 minutos, 35, mas se precisar um pouco mais, fica à vontade, tá bom? Tá legal, Vilasco. Acho que eu comento, né, depois ela vai, comento quem você quiser. Se você quiser se basear, em cima tem um reloginho do tempo que você está falando, você olhar na tela do teu lado direito em cima. Ah, é verdade, eu pus o celular aqui, mas tá bom. Não aparece aí, tá bom, obrigado. Obrigado. Bom, mas então, eu queria dizer isso que acho que é muito importante, Josiane, a sua tese, ela tem um mérito pelo fato de você, junto com o seu orientador, terem refletido de forma bastante densa a problemática da Polícia de Saúde por meio do seu financiamento, mas colocar esse objeto numa perspectiva da grande angular, eu acho que isso é muito importante, veja, eu falo de financiamento tem 20, quase 25 anos, da saúde, estudo e tal, e às vezes me convido, sabe, Josiane, pra falar de novo aqui, eu falar, não, de novo, eu falo de novo por quê? Porque cada vez mais me parece fundamental não ficarmos só na análise simples do subfinanciamento dos números e tal, quer dizer, tudo isso é importante, lá você fez o capítulo 4, mas entender o porquê do título da sua tese, dos impasses, né, e no entendimento dos impasses do financiamento do SUS e, portanto, do SUS, me parece fundamental a análise e a perspectiva que vocês deram à tese, né, que no caso você deu à tese, orientada pelo professor Evilazio, entender a grande angular da era, como você chama, da mundialização do capital, entender a fase contemporânea do capitalismo, a sua crise capitalista, e os rebatimentos que isso tem na perspectiva de um capitalismo dependente como o nosso brasileiro, né, ao mesmo tempo você dedica uma parte para poder olhar a particularidade brasileira, é uma coisa entender o capitalismo, o seu comportamento na totalidade mundial, que inclui o Brasil, como você bem organizou, eu estou falando isso, eu estou chovendo no molhado, né, mas é que eu quero ressaltar realmente a tua perspectiva de análise, trazendo entendimento da fase contemporânea do capitalismo, da discussão específica com os rebatimentos do capitalismo independente, abordando a natureza e o próprio desenvolvimento do capitalismo a partir do fundo público como o mecanismo chave do processo de valorização do capital, aí entrar e olhar especificamente os impasses desse financiamento, né, sem essa, a meu juízo e vejo que vocês aqui efetivamente deram ênfase a isso, sem essa perspectiva de análise, fica muito raso nós ficarmos discutindo a questão do financiamento das políticas sociais, da comunidade social e da saúde, né, então eu queria antes de mais nada realmente, viu, Josiane, pena que não estamos assim pessoalmente, senão eu ia levantar e querer dar um abraço, na banca não pode, mas, enfim, mas por que não, né, por que não, eu acho muito importante, e eu até convidei alunos meus que estão fazendo doutorado comigo para participarem aqui, estão até aqui presentes, pedi aí para Vilaz e você, né, que isso é importante, ver essa perspectiva, não só me ouvir, porque eles me ouviam o tempo todo, mas ouvir a professora Eliane, Eliane, eu ouvi a professora Sandra, né, porque dialogam com essa perspectiva o fato de você ter usado, né, várias referências dessas professoras, né, e usou também da minha contribuição, mas, enfim, eu penso que isso é fundamental, e mais uma questão, eu vejo uma uma novidade, a maneira em que você não só centra, né, naquilo que você montou bem, a questão das fontes de financiamento do SUS, bem como a direção deste gasto, né, olhando particularmente os gastos tributários, né, os gastos indiretos, eu acho que isso é fundamental, para que a gente possa perceber a lógica de expropriação do fundo público da saúde, né, que você, então, tenta nos apresentar, eu acho que essa é uma questão importante, geralmente os gastos indiretos tributários acabam sendo trabalhados de forma, ou trabalham-se de forma separada, ou você trazendo isso para a sua tese, para o seu olhar, eu acho que isso tem um mérito, né, porque dá a dimensão efetivamente do movimento, né, que o capital vai se expressando, que é particular dele mesmo, né, na sua relação imbricada entre o público e o privado, né, entre o público e o privado, então eu gostei muito, gostei muito. Bem, dito, falar dessa entrada, só aí eu já gastei sete minutos, mas vale a pena, né, elogios, é bom, ó, gastei sete minutos, eu quero aqui, como contribuição, tocar em alguns pontos, especificamente, no conjunto da tese, obviamente, posso ser cansativo e tal, mas a ideia é mais no sentido de contribuição, né, de alguns pontos, como é que eu vejo essa perspectiva, né, a sua forma de tratar, enfim, são contribuições, aí você depois fica à vontade, o que você quiser comentar, o que não, não precisa ficar assim, né, apreensiva, de ter que responder tudo ao professor Aquinas, fique tranquilo, né, além de ser uma tese que nós estamos entre as grandes combatentes do serviço social, que eu me junto, eu me dou mais serviço social para os economistas, meus amigos, bom, o Emilaço também, então, além de nós estarmos aqui nessa, nesse ambiente acolhedor, importante, o tema é saúde, então também nós não podemos aqui fazer isso aqui, um negócio, né, você fique bem tranquila para comentar, bom, dito isso, é o seguinte, então agora vamos pegar alguns pontos, eu penso o seguinte, é sempre bom, a gente sabe, eu tô muito que você realizou sua tese, né, pelo tempo histórico que você já nos contou, e é o tempo histórico inclusive da sua análise, né, mas, complicada, mas eu sugeriria, quer dizer, eu sei da correria que é, tem que entregar, são os prazos, aquela coisa toda, né, mas eu senti que faltou talvez uma revisãozinha, né, ao longo da tese, por outra pessoa, porque você sabe, né, Josiane, a gente faz e faz, tá debruçado, e a gente depois lê, relê, 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 e não vê os errinhos, e tá cheio de palavrinhas, esses que, ou falta, ou emenda, enfim, né, então faltou aí uma revisão, e também até de algumas referências, Josiane, que você cita ao longo da tese, que não estão lá nas referências, né, como, por exemplo, o Alves, Giovanni Alves, o Ricardo Antunes, que você cita, não está nas referências, né, o Cláudio Katz, 2016, para a página 83, né, eu, inclusive, junto com a Rosa, a Marques e Mendes, 2013, Marques e Mendes, 2009, não estão nas referências também, né, então faltaram algumas referências, mas isso a gente sabe, é a correria, né, então só para te dar o toque, que eu acho que, depois, efetiva publicação, que eu acho que é bom fazer essa revisão, né, bem, eu, antes de entrar em ponto a ponto, eu queria te dizer o seguinte, do ponto de vista da relação geral, além de eu já enogiei os capítulos, a forma, a reflexão, como que ela vai ser disposta, você está de parabéns, não é fácil você trabalhar com todas essas partes e fazer os ganchos, e você fez muito bem, inclusive ligando os próprios capítulos, né, mas eu fiquei assim com uma preocupação também geral, agora vamos para preocupações, fiquei com uma preocupação geral, já que o seu análise é a era, né, da mundialização do capital, a face contra o capitalismo sob dominância do capital portador de juros e principalmente de capital fictício, e a influência disso na expropriação do fundo público e no lugar da saúde, primeiro você deu mais ênfase, ainda que você tenha descrito, mas na sua análise no capítulo 4, estou falando geral, você dá mais ênfase à parte do golpe para cá, nos seus comentários dos dados, né, inclusive na tua apresentação aqui, quando você colocou a tabela da Seguridade Social, o torcimento da Seguridade Social, você deu ênfase sobre, principalmente, o que acontece a partir de 2017, mas você sabe muito bem, sabemos, o quanto foi extraído, né, apropriado, apocanhado, como a gente gosta de usar a palavra, né, dos recursos ao longo, desde a Dru, que vem lá, que você tratou muito bem, de 95, com o Fernando Henrique, não era a Dru, mas enfim, era o Fundo Social de Emergência, e foi passando, Dru passando pelos governos, Lula, e passando pela Dilma, então, eu não sei, às vezes, posso ter errado, mas eu fiquei com a impressão, assim, da ênfase, tanto do golpe para cá, na tua análise, que às vezes, eu penso que, deixa mais fraco a argumentação que você quer trazer, do ponto de vista da análise do conjunto, inclusive na história do subfinanciamento da política de saúde, né, você vai dar muito a revisar a Ete 95, e tal, então, nós sabemos que o subfinanciamento, se quisermos, começa desde a própria, como se fala, na Constituição, mas do ponto de vista do detalhe do financiamento da saúde, quer dizer, nós vamos ter com a própria Constituição, nós vamos ter em 93, quando a Previdência passa a ser desfinanciada por uma medida institucional do governo, a própria Du, enfim, e as diversas formas com que se lutou, se lutou para tentar conseguir uma vinculação, e as dificuldades dos governos de aceitarem isso, porque essa é uma política que está desde o início, como você bem sabe, enfim, o que eu estou falando, você sabe, eu sei que você sabe, mas o fato é que eu senti um pouco de ausência de maior ênfase, inclusive quando descreve o subfinanciamento do SUS, você já vai direto mais do golpe para cá, sabe, enfim, mas talvez isso fique melhor quando eu comentar a página específica, então, eu acho que às vezes isso acaba enfraquecendo toda a tua argumentação mais ampla, né, mas depois deixa eu comentar isso especificamente, agora vamos pegar alguns pontinhos, né, alguns pontinhos, indo para o capítulo 1, né, indo para o capítulo 1, eu já vou direto à página 41, né, olha, veja, Josiane, são ideias para contribuir para você depois pensar em melhorar a sua análise, né, na página 41, você está falando sobre tudo, já apresentando a categoria da mundialização capital, coloca uma nota de rodapé logo no início da página do Jair Osório, no livro dele da mundialização, né, mundialização e o Estado, eu achei aqui a primeira coisa que talvez pudesse dizer, deixar mais claro que você pôs a nota de rodapé 14, né, e coloca o Osório falando, talvez você pudesse dizer que inclusive essa é uma categoria muito trabalhada por todos aqueles cientistas sociais marxistas críticos, né, da economia política, crítica, que vem trabalhando com essa categorização para especificar a fase do contemporâneo capitalismo, então só ter citado o Osório, pelo menos, ali abrir, e você tem, você usa o xené no corpo, você usa, mas você, quando vai falar da mundialização do capital, parece que você só colocou o Osório, eu diria assim, há uma série de economistas políticos críticos que absorveram essa categoria principalmente, né, em contraposição toda uma visão hegemônica norte-americana, né, até a discussão globalização, mundialização, e você prefere usar mundialização, que eu também prefiro, como os economistas franceses, cientistas sociais, então achei que isso poderia melhorar, e aí logo abaixo, no primeiro parágrafo que começa assim, de acordo com Dominique Lévi, você vai falar do neoliberalismo, você fala que há três ordens sociais que constituem o capitalismo moderno, e portanto você vai falar que constitui a hegemonia financeira, então o que você está querendo trazer aqui, você está querendo trazer uma periodização do Dominique Lévi sobre a hegemonia financeira, eu quero dizer que essa periodização é uma, mas tem diferenças entre os próprios, até economistas, franceses, o próprio Chenet, que você depois vai falar na página 43, logo na sequência, o Chenet discorda da periodização da hegemonia do Dominique Lévi, ele tem outra, isso é um debate entre eles, então veja, aqui são tudo mais nuances importantes, talvez você pudesse, ao você escolher a periodização do Dominique Lévi, você tivesse em conta que não é predominante, e há uma visão inclusive dentro do próprio debate francês do Chenet, que o Chenet tem uma periodização que você mesmo fala na página 43, o segundo parágrafo, que ele dá ênfase ao começo a partir do final dos anos 70, enquanto o Dominique Lévi traz lá para o final do século XIX e tal, esse é um debate muito forte entre eles, então só para ficar aqui uma contribuição para ele dizer o seguinte, há diferenças de periodização da hegemonia do capital portador de juros ao longo da sua história, não é isso? E a ênfase que dá, por quê? Porque isso é um tema importante para você discutir que todo o problemático da aprovação do fundo público está submerso a essa era, a essa fase, a essa grande angular que é a grande trunfo da tua tese, então esse é o teu primeiro comentário. Já na página 51, 51, José Lê, você vai estar discutindo lá capital fictício, capital portador de juros? Gostei, gostei que você vai a Marx, para não ficar falando dos outros, acho que isso daí também deve ter alguma pitada de contribuição do professor Vilares, falando assim, vai à fonte e tal, e a José Lê vai à fonte, gostei de citar de parabéns, ir lá no livro 3, na sessão 5ª, e pegar o capital fictício, capital portador de juros, porque se a gente não entende a força dessa forma autônoma do capital, que vai dar a ênfase para toda a problemática da expropriação que você quer discutir lá na frente do Fundo Público e do Financiamento da Saúde, e se não vai à fonte, fica complicado. Bom, então gostei, você usa o Marx, mas quando você está na página 51, você está falando do Carcanhono e do Sabadini, que é um livro também muito bom, Especulação em Números Fictícios, que você utiliza, e você diz na quarta linha, na página 51, que você tem uma discordância com a tese dos autores, né, por acreditar, eu vou ler o que você escreveu, por acreditar justamente o contrário, o contrário que eles falaram, o que eles falaram, você vai dizer, uma vez que, em que tanto o capital portador de juros, bem quanto o capital fictício são nutridos pelas mais variadas formas de extração de mais-valia, em que não dá para descolar a produção do valor do processo produtivo. Veja só, para lembrar aqui, porque é muita coisa, veja, essa discordância eu acho que também vale a pena problematizar, não aqui comigo, talvez, mas você refletir. Veja, o que é claro que está em Marx, e que o Carcanhono e o Sabadini abordam, é que efetivamente o capital fictício, vamos ao ponto, o capital fictício, o capital portador de juros, ele não gera mais-valia diretamente. Mas é claro, o capital portador de juros, é isso que o Sabadini também está falando a partir do Marx, Sabadini e o Carcanhono, mas a partir do momento em que ele potencializa a valorização do capital, até porque essas formas autônomas de capital, capital produtivo, capital portador de juros, capital comercial, estão entrelaçados no movimento, conforme o próprio Marx, alguns fazem uma leitura separada, mas não é o seu caso, não é o que o Sabadini e o Carcanhono falam, se eles estão entrelaçados, na realidade, quem gera mais-valia direta é o capital produtivo, isso não quer dizer que as outras formas autônomas não potencializam a forma de extração, eu acho que isso é a tônica que talvez você queria dizer, agora, não é dizer que os autores disseram que o capital fictício não gera mais-valia, eles estão dizendo que não gera mas varia diretamente, cuidado, porque quando você discorda deles, eu fiquei complicado aqui, mas enfim, isso é só para essa leitura até você voltar depois com mais calma, ok, mas vamos lá, vamos seguir, capítulo 2, vamos passar, deixar depois que as outras profissionais comentem, capítulo 2, capítulo 2, é o seguinte, bom, eu sei que você é da área de serviço social, você é uma grande combatente, mas nós temos que estar juntos, então eu só chamaria atenção, porque com o sendo um economista seria diferente, na hora que você vai abordar a economia brasileira, no capítulo 2, que vai trazer sobretudo especialidade do capitalismo independente brasileiro, eu acho que tem alguns probleminhas, né, então só para você ficar ciente, talvez isso poderia melhorar na possível publicação, então na página 74, 74, estamos entrando agora no capitalismo independente brasileiro, você diz aqui, você está, você falou do Marini, falou da superexploração, ah não, é, então vamos primeiro, desculpa, Josiane, na página 71, é um comentário breve, é o seguinte, excelente, dá um mérito, parabéns de ter usado o Marini para trazer a nossa especificidade da dependência do capitalismo dependente, e aí você está querendo trazer como é que isso bate na forma de extração do valor que o Marini analisa, portanto a nossa forma da nossa economia dependente e o nosso capitalismo está todo ligado à análise que ele faz da própria forma de extração do valor, quer dizer, grande parte do valor não é apropriado aqui, mas tem transferido, né, para entender a nossa capitalismo dependente, e você vai então ver o o rebatimento diz que o Marini trabalha olhando a categoria do valor à questão da superexploração do trabalho, né, e aí, na página 71, você vai tocar a superexploração, né, a categoria também trabalhada por ele, mas eu achei que ficou assim, faltando você relacionar mais a categoria da superexploração com um mecanismo de compensação dessa transferência de valor, né, então tem aqui a superexploração uma determinação negativa do valor da força de trabalho que é contida no âmbito do lucro, no âmbito da própria lei de valor. Portanto, aqui tem uma discussão que não dá para só explicitar a superexploração como aumento da intensidade, ela é, do trabalho, prologação da jornada, mas deixar claro, sobretudo, né, que é o pagamento da força de trabalho, né, abaixo do seu valor, que é um pouco o que você queria dizer aqui da expropriação de parte, mas eu acho que é importante, senão a gente fica com a ideia que somente a intensidade e aumenta a jornada de trabalho, mas tem aqui um problema que relaciona diretamente com o pagamento abaixo, né, isso, do seu valor para os trabalhadores, enfim, eu achei que se passou muito rápido, a verdade foi isso, eu achei que se passou rápido, mas também não é fácil, né, Josiane, explicar tudo isso aqui, mas eu sugeriria, para ficar mais claro, para te ajudar, se você quiser, tem o Matias Luce, o livro dele lá, tem o Demarciza Dependência, né, do Matias Luce, e no capítulo que ele trabalha sobre a exploração, inclusive ele deixa isso de forma bastante didática, vale a pena, talvez, para um artigo que você fizer com o professor Emilazes, vocês, deixar isso mais explícito, bom, e aí eu vou na página 74, que eu estava querendo falar, na 74, você está falando como é que, então, o regime de acumulação capitalista, as suas mudanças não impactam somente nos países capitalistas central, mas os países capitalistas dependentes, no caso, o Brasil, e aí você vai dizer no caso do Brasil, na página 74, primeiro parágrafo, achou? Então, ali, no caso brasileiro, ah, mas antes dessa leitura, Josiane, você foi tão fiel a usar uma perspectiva marxista, e os autores marxistas, de repente, aqui eu dei um salto, que deu uma escapada, e você usou a Maria Conceição Tavares e o Melim, dois keynesianos, vamos falar isso, na verdade, são keynesianos, embora tenha leitura, é claro que, eu fui aluno da Conceição Tavares, tem leitura do Marx, mas é keynesiano, e aqui o comentário que se traz, eu, 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 eu trocaria essa citação, desculpa, assim, a ousadia, mas não santaria a Maria Conceição Tavares, você só traz para dizer como é que é a forma de explicitação do novo regime de acumulação e a relação com o nosso país capitalista independente, não precisa usá-la, né, porque você está falando que, no fundo, aqui nós somos plataformas, eu acho que já se usou a Leda, se você quiser, aqui encaixaria a Leda para mostrar como é que o Brasil vai se constituindo uma plataforma, a Leda Paulani, uma plataforma de valorização financeira, e não citá-la, mas não é isso que eu quero comentar, o que eu quero comentar é que você fala assim, ó, vamos ler junto, no caso brasileiro, o processo de industrialização teve seu auge no período de 68 a 73, quando houve a implantação da indústrias pesadas no país e a associação, não, peraí, acho que aqui houve uma certa, uma pressa, né, no fundo, você está falando que o milagre econômico, primeiro que o processo de industrialização, o auge dele, vamos dizer claramente, já fit evidenciado a partir do plano de metas, do plano de metas dos anos 50, né, na realidade, o plano do, que nós vamos ver é que lá foi implantado sim, né, o início da indústria pesada e que vai ter uma expansão a partir do segundo PND, né, de 74, então não é um milagre econômico, né, no milagre que, o milagre foi porque o Brasil se beneficia do comércio mundial de fluxos financeiros internacionais e papapá, então acho que aqui é um exagero você falar que houve implantação, né, e que o auge foi, né, na realidade, tem uma questão aqui, e a outra coisa que eu gostaria de comentar do ponto de vista seu, quando você traz o debate econômico, sabe o que eu senti falta? Na página 77, mas não só na 77, você em nenhum momento explicita a política econômica restritiva adotada pelos governos desde o Fernando Henrique que foram cunhadas pela denominação do quê? Do tripé macroeconômico. Você não chega a explicitar o tripé macroeconômico que vai prejudicando a política econômica que se soma a todo esse processo que você discute da fase contemporânea do capitalismo em nível nacional que é, claramente, metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Esse tripé macroeconômico adotado desde o Fernando Henrique passa pelos Fernandos Lula e pela Fernandinha Dilma, não é só uma brincar? A gente costuma brincar assim, né? Do ponto de vista da política econômica, ele permanece. E você não chega, quando você ouça falar nesse sentido, na página 77, no último parágrafo, você fala assim, essas contrarreformas implementadas em prol do ajuste fiscal tiveram como objetivo a formação superávit primário para o pagamento de juros e amortização da dívida. E, aliás, você repete isso várias vezes. Mas, veja, há uma articulação da política fiscal com a política monetária e a política cambial. Elas estão em três lançadas muito forte, e isso vai já prejudicando a ausência de ampliação de investimento público, de gasto público social, e gasto de saúde, tudo isso nós sabemos. Então, é fundamental explicitar esse tripé macroeconômico com a articulação das três políticas. Eu acho que isso faltou mesmo, eu diria que faltou mesmo, você tem que dar, porque isso vai explicitando a política restritiva, você só fala mais do âmbito da política fiscal, um pouco, mas você sequer mostra a articulação que isso está ligada à ideia das mesas de inflação, que está ligado ao câmbio flutuante, tudo isso, há uma totalidade na compreensão, não é isso? Bem, você na página 96, nem precisa olhar assim explicitamente, mas se você quiser na página 96, você usa a PEC 31-2016, mas eu não sei por que você usa a PEC 31, se na realidade é da Drua, que estendeu para de 20 para 30, mas na realidade já é EC, é EC 93, você só vai citar EC 93 lá no seu quarto capítulo, aí você cita já direto, mas aqui, nessa página 96, você, olha lá, no segundo parágrafo, nesse período o Congresso Nacional aprovou a PEC que prorroga até 2023 a Dru, e você segue falando, mas você jamais falou da EC 93, eu acho que não dá, acho que a gente tem que citar, eu citaria já direto a EC 93, mas está a PEC, tem uma proposta de emenda e tal, mas eu estou falando, isso não é um detalhe, você sabe muito bem, porque na tua explicação toda mais totalizante é fundamental a gente ver o comportamento da Dru enquanto que na realidade o próprio governo da DIU ou os governos petistas já adquiriam a sua criação, a forma de extração e apropriação do fundo da Seguridade Social como você bem trabalha. ela só vai ser citada lá na 115, por aí, sei lá, na frente, mesmo assim está com problemas, você cita a beleza no quarto capítulo. Bem, ainda na página 99, na sua última sessão desse capítulo, eu vi que você correu com tudo que você viveu, você coloca o subtítulo importante na página 99 e eu faço questão de falar em alto e bom som, estamos sendo ouvidos pelo YouTube, está muito chique a sua tese aqui, pelo YouTube, você põe 2.4, o governo neofascista de Bolsonaro. Achei excelente e você denominou governo neofascista, mas por você denominar e que para nós é importante porque aqui, os professores que estão aqui têm utilizado, inclusive, o termo neofascista. Eu posso ficar tranquilo aqui, há muitos quadros, autores da esquerda que não chamam de neofascista. E daí falam, não, estão exagerando. E nós não estamos exagerando. Então, aqui o que eu estou querendo dizer para você, Josiane, faltou você colocar essa categoria do neofascismo pelo menos de quem você está utilizando. E quem você está se apoiando, porque senão nós somos, muitas vezes eu estou dando, falando na Câmara Federal sobre Finançamento da Saúde, eu fui chamado, foi lá e falaram. Você imagina, a gente vai para tudo com o que é espaço. Vou lá, e aí quando a gente usa, a turma fala assim, ah, esse professor é muito esquerdista. Nós somos... Não, 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 não. Claro que nós somos de esquerda, agora o fato é que nós precisamos nos ancorar sobre qual conceito nós estamos utilizando, senão nós somos taxados, inclusive às vezes até falar, não vamos nem ouvir quem está falando de neofascismo. Como? Então eu sugiro que você ponha uma nota de rodapé para dizer o termo neofascismo com quem se apoia. Há vários autores, pode usar o Demier, o Felipe Demier, o nosso querido professor aí, que é um amigo de todos, mas eu até sugeriria, como se chama de governo neofascista? Fala de governo. Eu já citaria exatamente o livro do Badaró, do Marcelo Badaró, governo Bolsonaro, neofascismo e autocracia burguesa no Brasil. Saiu em 2020. Lá, ele deixa claro para quem está nos ouvindo aqui, se trata sim de um governo neofascista, à medida em que ele utiliza, lembra, Josiane, algumas dimensões do bolsonarismo. Primeiro, ideologia. Segundo, toda ideologia neofascista, movimentos coletivos que o apoiam. É a segunda dimensão. Isso, e na saúde, eu vou dizer, tem a coalizão saúde, tudo apoia, que tem ligações com o neofascismo e tal. Bom, vamos lá. Terceira dimensão, a sua organização política, toda era como, a gente sabe, mais seis membros e tal. Eu estou falando isso aqui, Josiane, porque me parece ser muito claro, eu tenho sido muito criticado no âmbito da saúde coletiva. Quando eu atribuo neofascismo e organizo uma mesa no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, e o pessoal diz, não, o professor é demais, não é neofascista, é um governo super autoritário, é um governo, não, veja, o Badorão é claro, é um governo que trabalha nas dimensões da ideologia, dos movimentos coletivos para o apoio, da sua organização política, e mais ainda, quarto ponto, das práticas utilizadas pelo seu governo, e ele dimensiona lá, que inclusive vai encorar todo o seu trabalho com aquilo que você vai falando, da EG95, do ajuste fiscal permanente que vende, em governos anteriores, se você usa o termo da professora Bering, muito bem apropriado e tal. Então, eu acho que isso fortalece, porque se não você pôs aqui um sub-item, e aí você já vai trabalhando algumas contra-reformas, você vai dando medidas, as medidas é uma da dimensão e tal, mas não está paralisada, eu acho que é fundamental, porque o entendimento da procuração do fundo público e do fundo da saúde, tá? Desculpa eu me animar, mas quando a gente fala de chamar o governo de neofascista, a gente se anima, e eu já estou com 35 minutos, eu vou acabando. Ó, eu não cheguei no capítulo 4, então vamos lá. Agora eu vou no capítulo... Ah! Página 125. Já é no teu capítulo... Ah, no capítulo 3, só um comentário, mas é um comentário para fortalecer, né? Eu gostei muito toda a tabela que você traz na página 125, na 127, na 124 e 127 e os comentários, só que eu na 125, no segundo parágrafo, ao comentar o avanço das renúncias do gasto tributário, tem lá uma tabela que as suas tabelas são muito boas, você trouxe até 2020, já mostrou a diferença da metodologia, aliás, um elogio, hein? começar a tese com um capítulo explicando toda a metodologia, isso é de uma riqueza e de uma profundidade fundamental. Gostei, professor, ele lá, e não sei de quem foi, e a Josiane também, eu dela mesmo, eu acho que foi muito bom que lá já nos fica claro. Bem, quando você comenta os gastos tributários, você fala muito claramente, no segundo parágrafo, né, que a Polícia de Saúde, o crescimento do gasto tributário na Polícia de Saúde, mas valeria a pena aqui você ressaltar, sim, é o segundo setor, depois de comércios e serviços, pela tua tabela, né, que tem a maior representação e o maior crescimento em terceiro trabalho, talvez valesse a pena você destacar isso, porque, veja, a gente entende na lógica do capital, fica mais claro para todos que não são até donos da matéria, entender como crescem as renúncias fiscais para comércio e serviços, parece que é mais fácil entender, mas para a saúde, né, que é o teu destaque, então talvez colocar comércio e serviços, você não comentou que comércio e serviços representa 28% se pegar só o dano de 2020, enquanto a saúde 16,6%, né, eu acho que vale a pena para mostrar como é que a saúde está enquanto o segundo maior setor de gasto indireto, né, bem, isso é um detalhe. Na página, agora entramos para o capítulo 4 e seja mais rápido. Na página 132, estou terminando, né, eu achei que você foi muito sintética, porque o seu capítulo é a discussão da política de saúde e do subfinanciamento, eu já falei um pouco disso, achei que você foi muito sintética, que você, já no segundo parágrafo, terceiro parágrafo, você não fala um pouco dessa história do subfinanciamento, a luta que se teve para manter a ideia de vinculação que estava na Constituição, que era uma ideia, que havia só uma indicação, depois vai se lutar pela vinculação da saúde, os movimentos sociais e tudo mais, que vai chegar em 2000, né, mas o quanto, nesse período há um processo de tentativas, né, de extração do recurso da saúde, do fundo da civilidade social, a previdência que ficou exclusiva, né, com a sua fonte e tal, então você foi, você não contou essa historinha, precisa contar essa historinha nem que seja curta, por quê? Porque você já no terceiro parágrafo, quando está falando aqui da saúde, você já entra assim, entretanto, ao passo que o SUS foi uma conquista do movimento sanitarista, pá, 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 na sétima linha, isso fica muito mais nítido, principalmente a partir do governo Temer, em 2016, e por sua antecessora, um ano antes, se antes o financeiro, e aí você já fala da EC95, entendeu o ponto que eu falei no início? Você, na tua análise, você sempre dá mais destaque a partir do golpe para cá, e há toda uma história do subfinanciamento nos governos Fernando Henrique e no governo Lula, olha, eu me lembro, desculpa, eu estava lá enquanto presidente da Aves, Associação Brasileira da Economia da Saúde, junto com as outras entidades, sentando lá, à frente do ministro Humberto Costa do governo Lula, no início, que já havia um pleito de luta pela vinculação na mudança da base de cálculo da União, que havia um movimento chamado Saúde Mais 10, que vocês chegam a citar lá bem rapidinho, mas foi assim, que a ideia era de 10% da receita corrente bruta, e não ficou nada disso, mas a resistência do ministro do governo Lula, Humberto Costa, para dizer que não, não, nós vamos manter, isso é de mais 10%, então vamos trabalhar com a líquida, aí ficam as discussões técnicas e tal, mas não é isso, desculpa eu estar fazendo essa ênfase aqui, mas eu acho que é importante, se não, não ajuda a sustentar toda a sua tese da grande angular, parece que, referentivamente, a situação, ficou muito pior com o golpe, claro, ficou muito, 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 muito pior, mas ela já vinha muito pior antes, não é isso, eu acho que faltou essa análise aqui, né, uma das coisas que eu queria falar para você, e aqui tem uma expressão, aí, dizer o seguinte, para ir terminando, a tabela 8 na página 136, tese boa é essa que a gente gasta mais tempo do que pensava, ó, então veja só, 136, tabela 8, Josiane, não seria melhor colocar no título despesas do orçamento da Seguridade Social? Porque aqui não é o, aqui você está falando das despesas, não é isso? Aqui não é o resultado, porque é a despesa, não é a receita, é a despesa, né, e não seria caso de colocar uma nota de rodapé na tabela, um asterisco, quando você fala saúde, porque tem assistência social, previdência, saúde, um asterisco, para dizer claramente que aqui você está computando apenas as despesas do Ministério da Saúde, importante, né, trabalho, colocar uma nota de rodapé, que isso tem a ver, se você pegar os relatórios da Anfip, que você vai viver bem, aqui trabalho, você está dizendo especificamente os recursos do FAT, no fundo ampara o trabalhador, e as outras funções, não seria caso de colocar uma nota de rodapé, porque eu sei que você está fazendo essa tese, para dialogar com o pessoal da área da política social fundamental, né, e muitas deles, a grande maioria, não tem noções dos dados, e não tem noções disso, então, com uma tabela assim, de ser importante, colocar um asterisco para explicar o que está incluído aí em outras funções, ah, é pouquinho, professor Aglas, não sei se vale a pena, não, mas é importante, né, para poder dizer que aqui estão os hospitais universitários, aqui tem multas, aqui tem uma série de pintura e carros que está lá, para te ajudar a fazer isso, o próprio relatório da Anfip, que você citou aí em 2019, em algum momento, para as nossas referências, tem bem explicitado isso, vale a pena, sabe por quê? porque amanhã os alunos meus que vieram aqui que vão dizer assim, tira xerox da página da tese dela para vocês, e se a gente vai apresentar, você vai apresentar e não vai comentar, esses detalhes técnicos são fundamentais, eu quero dizer isso, bem, quero fazer um comentário quase que final, quase agora final, eu tenho dificuldade de não usar o conceito, para avaliar as despesas de saúde, o conceito ASPS, ações, serviços públicos em saúde, você quando se apresentou aqui, você fez questão de ressaltar que você queria trabalhar com um gasto mais amplo e não ficar restrito ao ASPS, isso é uma coisa que eu queria que você falasse, porque a luta que foi no movimento da reforma sanitária, porque nós garantíssemos a ideia do conceito ASPS, para ser, vamos dizer assim, o conceito mais líquido daquilo que é ação e serviços de saúde direto, é fundamental, e você então tenta usar um anulador para a gente, tanto é que para a ideia do conceito ASPS, que é ações, serviços públicos de saúde, para nós é tão fundamental, porque aí mostra claramente o movimento das três esferas de governo, e nos seus dados, o movimento parece anunciar que o gasto dos municípios se equipara o gasto do governo federal, ainda que ele foi crescente ao longo da década, que é a outra tua tabela, que é a tabela 14, não é isso? A página 55. Eu acho que ali tem problemas, eu não sei, é muito estranho, porque o que a gente conhece na análise dos gastos ASPS, que do CIOPES, que foi montado para isso, mas infelizmente você disse o problema do CIOPES, daí no governo do Bolsonaro, andou uma maluquice, porque você não conseguia acessar e tal, mas eu cheguei a entrar recentemente para poder até ler sua tese, para poder verificar, e o que eu quero dizer, o que me chamou muita atenção, é que os dados que você obteve pelo balanço lá do setor fiscal, mostram que o gasto municipal está quase o mesmo do gasto federal, não é verdade, eu acho que aqui tem problemas, mas enfim, é o que você chegou, porque o movimento mais geral é esse, há uma queda do gasto federal, há um crescimento do gasto municipal, acho que a tendência você mostrou, a tendência é o crescimento do gasto municipal e do gasto estaduais, se somar estados e municípios, hoje ultrapassa claro a União, mas a União ainda é um pouco a maior parte ainda que vem crescendo, até porque mexe com toda a estrutura tributária, é a que mais arrecada, então na hora que a gente faz o comportamento, na série que eu acompanho, que o Bolsonaro Nacional de Saúde acompanha, o que vários economistas da área da saúde acompanham, o gasto federal ainda está por volta de 42%, e o gasto municipal 31%, mais ou menos isso, e no seu não, então isso acaba dando um viés na análise para dizer o seguinte, gente, que ainda nós temos uma responsabilidade do governo federal que inclusive tem a pior base de cálculo e aquela que estagnou e com a emenda constitucional 95% e tal, então aqui teria uma coisa, mas isso aí eu acho que é mais sofisticação e tal, e mesmo para vocês, olha, eu tenho tanta coisa, mas eu tenho que terminar, eu vou terminar e deixa eu ver aqui o comento, eu acho que tem dois últimos comentários para dizer assim, ó, você quando vai discutir as fontes na página 145, você dá um destaque à CPMF, né, que você fala que a CPMF quando ela entrou as outras fontes, mas não, você não fala isso, você fala que ela entrou, que ela era a maior fonte e quando ela sai, né, você fala isso, quando ela sai, crescem as outras fontes à CPMF, faltou você dizer que anteriormente à CPMF, na realidade, à CPMF e à CSL eram a maior fonte de contribuição do financiamento da saúde, quando chega à CPMF, que foi uma luta e tal, tudo isso, você sabe, né, aí todo mundo vai dizer assim, bom, então vai entrar mais recursos para o fundo da saúde porque vai entrar a CPMF, não foi isso que ocorreu, entrou a CPMF e o governo tirou daquelas fontes que eram a CSL e a COFINS, este movimento é muito caro para a gente dizer no financiamento da saúde, porque no fundo não adiantou nada a CPMF, ela não veio somar, né, né, ela veio, ela entrou, ela foi substituição e esse foi o grande problema também do financiamento e vamos dizer isso é governo Fernando Henrique, governo Lula, Lula, entendeu? Então, você vai comentar muito mais que ela, quando ela acabou que cresceu a COFINS, mas esse movimento, entendeu, que traz para os outros governos, de novo, estou dizendo que faltou ainda você sempre trabalhar na angular, na análise dos outros governos, você, né, você deixa isso de fora. E na 156, o último comentário mesmo agora, né, 156, o paráfito está assim, primeiro paráfito, salienta-se nesse contexto a necessidade de se garantir os tetos estabelecidos na EIC, 29, e para a União na EIC 86. Já estranhei, já vou dizer porque eu estranhei. Aí você continua, isso se torna mais relevante após a entrada em vigor da EIC, que poderá implicar em perdas reais para o financiamento do SUS, contribuindo para o desfinanciamento. As vinculações de recursos orçamentários impostos pela EIC 86 são importantíssimas para assegurar recursos mínimos para o gasto de saúde. Aqui tem uma simplificação que você está dando importância à ideia da estabilidade do financiamento. Ok, até aí tudo bem. a estabilidade vai ocorrer um pouco mais, entre aspas, estabilidade, com a EIC 29, porque vinculou o recurso. Mas mesmo assim teve problema na base de cálculo da União. Então não teve estabilidade. E nós ficamos brigando, 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 essa vinculação só vai mudar a base de cálculo na 86. Mas quando muda na 86, aqui parece que você está valorizando a EIC 86, quando muda na 86, ela cria uma base de cálculo para chegar em 15% em 2000 da receita corrente líquida, que na prática em 2015, porque ela vale a partir de 2016, em 2015 já havia sido aplicado 15% da receita corrente líquida. Então a EIC 96 é um horror, é um horror. Ela no fundo, ela não cria a vinculação, ela maqueia a vinculação fazendo uma vinculação para chegar em 2020 15%, quando já em 2015 já tinha sido. Quer dizer, um engano total dos governos Lula e Dilma. É isso que eu quero dizer. E aí você diz então que ela é importantíssima, bom, mas aí com a EIC fica congelado, fica congelado, a vinculação dessa EIC 86 que era um horror. 15% da receita corrente líquida congelou em 2017 e o SUS agora teve já três anos perda de 22,5 bi, na realidade teve perda muito anterior. Então percebe, eu quero dizer que esse parado compromete de novo aquela tua análise de um conjunto que é tão elogiado aqui por mim e que deve ser elogiada por todos na sua tese por ter trabalhado todo o debate do Fundo Público da Saúde na lógica contemporânea do capitalismo de dominância do capital fictício. Era isso que eu queria falar. Desculpa, você comenta o que quiser. Desculpa, professores, desculpa mesmo, Elaine, Sandra. Eu estendi 50 minutos e 39 segundos. Obrigado. Evi lá. Sim, mas valeu cada palavra. Muito grato à Aquila Mendes. História viva do financiamento da saúde no Brasil e não só academicamente, mas toda a militância que todos nós aprendemos muito. Obrigado pela leitura atenta, detalhada a tese, também só a delicadeza nos comentários e gentileza e as suas observações críticas e indicação de aperfeiçoamento, melhorias e de dúvidas. Enfim, muitíssimo obrigado. Acho que nós temos muito a conversar depois, ao final, e fazer esses aperfeiçoamentos necessários para a versão final. Eu tenho algumas observações depois metodológicas, mas vou fazer ao final de tudo que o José me fala, enfim, que tem algumas questões bem específicas e importantes a dizer sobre essa questão de cálculos e as tabelas, mas são mais ativos de esclarecimento e falarei ao final, se me permitirem, que na verdade o orientador não fala hoje. Passo a professora Elane Bering, muito obrigado, Águilas, passo imediato à queridíssima Elane Bering para as suas observações e comentários. Fique bem à vontade. Muito obrigado. Então, gente, bom dia a todas e todos. Queria falar da minha alegria de participar da Banca da Josi, que eu pude participar também do processo e da qualificação e ver o trabalho finalizado em meio a esse momento tão duro que nós todos estamos vivendo no Brasil. Então, o trabalho chegar ao fim já é quase uma grande conquista nesse momento que a gente está passando. Então, queria cumprimentar, saudar a Josi, a Evilásio, pela finalização do trabalho, dizer da minha imensa alegria de ver a Sandra aí, que nesse momento está longe, mas agora que está aqui pertinho, a gente está com muita saudade de você, Sandra, e também da alegria de ouvir o Águilas, de estar com o Águilas e ouvir o Águilas. que reúne grupos de pesquisa bastante interessante, importante, no caso da Unib, a gente acabou de sair de um procáde junto de várias produções coletivas, então, esse trabalho da Josi faz parte, eu acho, desse movimento coletivo em torno da questão do fundo público, do financiamento, das políticas sociais no Brasil, e também tudo isso a partir do ponto de vista da crítica da economia política, da tradição marxista, e tudo isso aparece no trabalho da Josi, como o Águilas já ressaltou, o movimento do trabalho é um movimento que tem muita, que está dentro dessa lógica mais geral da perspectiva da totalidade, da contradição, do desenvolvimento desigual e combinado, da relação entre centro do capitalismo e periferia, eu acho que tudo isso aparece dentro do conjunto do trabalho da Josi. O Envilazio caiu? A minha câmera deu algum problema de transmissão aqui, já estou tentando resolver. Ah, tá, achei que você tinha caído igual eu caí naquela hora. Ela deu um aviso aqui de restrição, vou tentar restabelecer. Aí eu parei. Não, pode seguir, estou te escutando. Já estou tentando resolver. então, então, assim, eu queria saudar o trabalho da Josi desse ponto de vista, como uma expressão desse movimento coletivo, mas que tem um filé no trabalho da Josi, que eu achei. Para além, o trabalho compõe esse movimento, mas eu acho que ele avança esse movimento, especialmente na questão do gasto tributário. Queria dizer que, para mim, o seu trabalho, o que ele traz de novidade, que a tua pesquisa traz, é dar uma visibilidade do gasto tributário, o Evilá, ele vem se dedicando a isso, e aí tem muito também a mão do orientador, mas o teu trabalho acabou revelando para a gente, dando uma dimensão para nós do crescimento do gasto tributário no Brasil e da sua lógica de crescimento que eu, particularmente, não tinha visto em nenhum outro trabalho. Então, para mim, a principal novidade, contribuição da sua tese reside exatamente aí, é nesse momento aí que está a principal riqueza do trabalho e o gasto tributário relacionado à dinâmica geral do fundo público, relacionado à questão do ajuste fiscal no Brasil, com as observações que o Aquila já fez, que algumas delas eu vou retomar, enfim, eu acho que aí é que está a grande riqueza do seu trabalho, ou seja, quanto que o SUS perde recursos com a emenda constitucional 95, o SUS vinha perdendo recursos com a DRU, o superávit primário, toda a lógica do ajuste fiscal permanente, e o SUS perde recursos com o gasto tributário, especialmente sobre as suas fontes de financiamento, que acaba financiando e fazendo uma redistribuição às aversas via gasto tributário, que inclusive também é marcado muitas vezes pelas relações políticas, viu, isso não apareceu muito na sua tese, mas, por exemplo, quando a gente estava aqui discutindo o Rio de Janeiro e o gasto tributário no estado do Rio de Janeiro, apareceram na lógica do gasto tributário no estado do Rio de Janeiro, as relações de clientelismo, as relações com os amigos do bloco do poder, do Sérgio Cabral na época, via gasto tributário, 186 bilhões de gastos tributários no Brasil para setores que a rigor inclusive não eram grandes geradores de emprego, nada disso, setores de luxo inclusive joias, etc, etc. Então, isso aí remeteria a um outro estudo do gasto tributário para saber quem são efetivamente esses sujeitos beneficiados, especialmente na indústria, no comércio, na agricultura, para ver quem são esses setores exatamente e aí estabelecer outros nexos que passam pelo patrimonialismo e pelo clientelismo político no Brasil, que é um aspecto que eu acho que ainda não apareceu na tua reflexão, nem na reflexão sobre os traços da nossa formação social, nem na reflexão sobre o gasto tributário, então acho que aí tem talvez uma continuidade da conversa e da pesquisa na tua trajetória para frente para você explorar. Bom, Josi, então, parabéns, eu quero, com isso eu estou registrando os elementos mais importantes e positivos do teu trabalho, mas eu quero também pontuar alguns elementos mais críticos, tá? O primeiro é que eu vou fazer coro com o Áclas, aliás, eu vou fazer coro com ele em algumas coisas, né? Vou fazer coro com o Áclas na necessidade de uma forte revisão de redação, né? Eu acho que, inclusive, para disponibilizar para o público, né, esse trabalho, ele é um importante trabalho, ele precisa ser disponibilizado para o público, né, precisa dessa revisão, porque ele está com muitos problemas de redação, e que, inclusive, eventualmente, compreende a compreensão do teu raciocínio, tá? Então, assim, eu acho que o trabalho não pode ir a público, né, estar na plataforma, é, quando tivermos plataforma de novo, né, estar na plataforma sucupira, enfim, estar no site da UNB, sem passar por uma revisão. A minha sugestão é que fosse uma revisão profissional, né, que você investisse numa revisão profissional para que o trabalho vá limpo dessas coisas, tá? Porque é isso, né, eu entendo a correria, eu entendo tudo, mas eu acho que isso pode comprometer efetivamente a qualidade do seu trabalho, tá bom? Então, acho que esse é um aspecto que eu queria reforçar, talvez de forma até mais enfática que o Aquiles apontou, mas eu acho que é importante. Aí, tem umas coisas mais gerais, assim, que eu queria apontuar, né, eu penso que o teu uso da categoria superexploração da força de trabalho, né, que aparece desde o resumo até o final, precisa ser melhor qualificado, tá? Porque, às vezes, por exemplo, no capítulo 1, superexploração aparece como essa ofensiva, né, essa, a parte da reação burguesa, né, tendo em vista da recuperação das taxas de lucro, essa ofensiva sobre o trabalho de uma forma mais generalizada, quando, na verdade, o conceito de superexploração da força de trabalho aparece, na minha opinião, numa forma mais correta, né, quando você passa a tratar da discussão do capitalismo dependente, em que pese a observação do Aquiles, que eu acho que, mesmo ali, ainda está precisando, né, de uma lapidação maior, né, do ponto de vista da relação de superexploração e os termos desiguais de troca, né, a superexploração como uma consequência ou como uma condição para a força de trabalho na periferia no contexto da dependência e das relações desiguais de troca, e aí a sugestão do Aquiles, do texto do Matias, né, Lúcia, eu acho que é importante, talvez, para lapidar isso, isso também aparece na discussão do Osório, né, e do próprio Marini, tá, mas você usa na primeira parte do trabalho superexploração de uma forma, né, então, eu acho que aí há uma confusão entre exploração da força de trabalho, né, e busca pelo diferencial de produtividade do trabalho no contexto da ofensiva burguesa, né, sobre a força de trabalho na crise do capitalismo que vem, né, dado o final dos anos 60, início dos anos 70, com a dinâmica da superexploração que tem a ver com a condição específica da força de trabalho na periferia, tá, então, é, eu, a minha sugestão é que você percorresse o trabalho nessa revisão que você vai fazer e visse, desse uma olhada como aparece essa categoria, né, é, e, sobretudo, na primeira parte do trabalho usasse ofensiva do capital contra o trabalho, né, tendo em vista maiores taxas de extração de mais-valia, de exploração, etc., mas não usasse ali, né, a ideia de superexploração para enfatizar isso exatamente aonde está, que é na formação social brasileira, tá, uma outra categoria que aparece, né, e que talvez tenha relação com essa sensação que o Atlas teve que você privilegia, né, o período pós-golpe, né, em detrimento dos períodos anteriores, né, quanto a uma lógica, né, que subfinancia e desfinancia a saúde, mas desde antes, embora eu haja um novo regime fiscal, né, seja, aprofunde esse processo, né, é o teu uso de ajuste fiscal permanente, tá, é, a gente até qualificou isso melhor agora, nesse livro meu que saiu, né, agora, recentemente, o que a gente está chamando de ajuste, ambiente de ajuste fiscal permanente, é mais parecido com o que a Paulani chama ali de, é, ambiente de emergência econômica, né, crônica, o permanente também, né, por quê? Na verdade, né, é o período pós-redemocratização, ajuste fiscal permanente não diz respeito ao período pós-golpe, né, na verdade, a gente coloca três grandes momentos desse ambiente geral de ajuste fiscal permanente, que é o momento inaugural do plano real do plano diretor da reforma do Estado, né, aonde vão ser, e do acordo com o FMI, que a Sandra analisou também, lá na dissertação dela de mestrado, ali em 98, né, 99, e ali, ali vão sendo estabelecidos os parâmetros, né, e os instrumentos que implicam no subfinanciamento e desfinanciamento das políticas sociais no Brasil, né, e o novo regime fiscal, é claro que é uma inflexão, né, é uma inflexão negativa, uma inflexão de aprofundamento, de radicalização desse processo com a emenda constitucional 95, com a emenda constitucional 93, né, mas isso tudo é parte de um ambiente geral da redemocratização de ajuste fiscal, tá, então, isso vai aparecer até num título seu, mas lá na frente, né, que você coloca ajuste fiscal permanente como um momento pós-golpe, né, e não é, eu acho que tem que fazer essa correção também ao longo do trabalho, né, para periodizar melhor isso, né, e não fazer parecer, né, que o nosso problema começou em 2006, né, é, embora você tenha uma leitura crítica sobre os governos do PT e tal, papapá, né, não estou dizendo que não tem não, mas, mas, parece, quando você dá esse andamento, né, a impressão que fica é a do Aquilas, né, que nossos problemas começaram em 2016, isso não é, não é por aí, tá, é, e por fim, eu acho que precisava qualificar melhor também, né, essa questão do fundo público, que continua aparecendo como mais-valia, né, eu até destaquei aqui na página, mas aí, para achar, eu tenho que dar uma percorrida, né, então, eu vou deixar para falar do fundo público mais à frente, tá certo? Então, essas, para mim, são, são, são as questões, né, que precisam ser, na revisão, talvez, melhor trabalhadas, tá, Então, outro, associado a essa ideia de ajuste fiscal permanente, tá, a ideia de ajuste, de austeridade fiscal, você também parece dizer para a gente, eventualmente, que a austeridade começou com a emenda constitucional 95, tá, mas faz parte dessa mesma lógica, né, da caracterização de ajuste fiscal permanente, só aparece desde a introdução, viu, assim, eu marquei lá desde a introdução, né, essa questão, ó, vou te mostrar isso na página 28, tá, é, o recrudescimento do neoliberalismo a partir de 2016, quando se entra na fase de austeridade fiscal, mas como assim, Carapalho, nós estamos em austeridade fiscal desde 1995, né, com momentos diferentes, tá, né, talvez a gente tivesse entrado ali na fase de austericídio, né, que é o, o derradeiro, né, é, é, a derradeira morte da Constituição, mas assim, é, em fase de austeridade fiscal, né, é, e aí, eu acho que tem que cuidar, né, de algumas afirmações, né, que me chamam a atenção, por exemplo, na página 31, tá, o Estado capitalista é também sistema econômico que possui suas próprias leis autônomas e dinâmicas, veja, né, o Estado tem uma autonomia relativa e tal, mas ele é parte da dinâmica do sistema, do modo de produção capitalista, ele não é um sistema econômico, né, é, isso eu acho que também mereceria, né, uma correção, é, tem uma coisa que você fala, e aí, aí, nesse caso, é uma, uma chave da tua tese no conjunto, com a qual eu concordo, é de que não há capitalismo sem Estado, mas isso, veja, nega o que você disse anteriormente, né, é como se o Estado fosse um sistema econômico, é, é esquisita essa formulação, né, então, eu sugiro dar uma, uma olhada nisso aí. Tem uma coisa que alguns autores falam, tá, e eu implico muito, que é essa ideia de que o neoliberalismo é uma restauração do poder de classe, eu não, é, eu não gosto muito dessa ideia de restauração, né, é, porque primeiro que a burguesia não, no período anterior, não, não perdeu o poder de classe, né, era apenas um outro arranjo, né, do processo de produção e reprodução ampliada do capital, e que se esgota, isso tem a ver, né, com a queda das taxas de lucro, etc., e aí, né, o modo de produção capitalista, na sua dinâmica, né, de, de auto-renovação, né, vai buscar, é, vai buscar, né, se fundar, né, sobre uma, uma outra, né, uma outra lógica do seu processo de produção e reprodução ampliada, fundada na reestruturação produtiva, na mundialização do capital, da contra-reforma do Estado. Então, eu não gosto muito dessa ideia de restauração do poder de classe, né, é, porque eu acho que não tem restauração, se a gente pode falar em restauração, né, do capital, etc., né, primeiro que o arranjo, o ouro, não era, né, é, um outro modo de produção, um modo de produção, né, você vai cair no estímulo de Oliveira, que isso é uma produção social-democrata, né, é, e não se trata disso. É, a gente pode, poderia falar em relação do capital, no, 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 com a debacle, né, da União Soviética, europeu, sim, né, ou a restauração do capitalismo na China, as particularidades, né, eu não, 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 também gostei, né, do seu enfrentamento da discussão do capital portador de juros, é, e do capital fictício, né, acho que isso é a área do abessa, nem todo mundo, lenta, essa conversa, é importante, né, e é por isso, exatamente, né, que lá na página 43, é importante não falar, né, de valorização, forma dinheiro que busca valorizar-se pela via das aplicações financeiras, é, na verdade, né, a esfera financeira, é, ela não, ali não tem produção de valor, né, o Chesnay diz isso, o Marcos diz isso, mas, é, é uma esfera que induz e que participa, né, do processo de produção e reprodução ampliada do valor, com certeza, né, e especialmente, é, a, a forma de acumulação do capital aí, é a forma de punção de valor, né, de um lado, né, é, funcionar como capital, né, como capital prestamista, no caso do capital fictício, né, faz transferências de valor, tornar valor, como é o caso da, da, da dívida, né, então, é por isso que é importante ter, ter muito cuidado quando se fala dessa coisa de, do capital, é, portador de juros, buscar valorizar-se, né, essa relação imediata com valorização do valor, tá, que apareceu ali na, 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 na página. É, bom, eu estou procurando agora onde é que apareceu o negócio do fundo público, ali, superexploração, já falei, é, ah, tá, lá na página 68, também tem uma outra frase que eu queria te chamar a atenção, que você diz assim, após o golpe militar, que acabou pondo, por fim ao modelo desenvolvimentista, é, isso não é real, tá, a, a ditadura foi desenvolvimentista, né, na verdade o modelo desenvolvimentista começa a fazer água, é, depois do segundo plano nacional de desenvolvimento do governo Geisel, né, que a ditadura, ela permaneceu sendo desenvolvimentista, um desenvolvimento associado, capital estrangeiro, enfim, é, o que ela não foi, foi nacional desenvolvimentista, né, e nem implementou as reformas de base do Jango, mas ela não pôs fim ao desenvolvimentismo, tá, então tem que ter um certo cuidado aí, né, é, com essa caracterização, eu faria uma revisão dessa caracterização, é, o negócio da força da super exploração, que aparece toda hora, eu nem tô falando aqui, o da justiça fiscal permanente eu já falei, é, o da justiça fiscal permanente eu já falei, que eu tô querendo achar o fundo público, assim, também quero reforçar que você dê nome aos bois, né, e fale do, é, da emenda constitucional 93, e não da proposta de emenda constitucional, né, considerando que já foi aprovado, e lá na página 101, né, você fala do programa Renda Brasil, ô, José, ele anunciasse, mas eles não criaram, né, então, aqui parece que o programa existe, tá, então, acho que caberia uma notinha aqui, o anunciado, o programa Renda Brasil, né, porque, na verdade, eles não, não criaram, né, porque isso, esse processo foi atropelado aí, pela, pela, pandemia, enfim, é, tá, achei o fundo público, tá lá na página 109, tá, você diz assim, ó, o fundo público, portanto, se forma por meio dos tributos, extraídos da mais-valia produzida, né, sendo parte do trabalho excedente, que passou por um processo de transformação em juros, lucros, renda da terra, que o Estado apropriou para desempenhar suas múltiplas funções, veja, mesmo nesse texto de 2010, né, na verdade, a gente caracteriza o fundo público como, é, trabalho excedente, ou seja, parte da mais-valia socialmente produzida, tal como está aqui, né, mas também como apropriação de parte do fundo de reprodução da vida dos trabalhadores, ou seja, parte do trabalho necessário, né, e, portanto, isso não aparece aqui, né, a minha sugestão, que você, nesse processo de reformulação, desse uma olhada lá no capítulo 1, né, do meu livro recente, tá, e operasse aqui, nessa caracterização do fundo público com ele, né, da mesma maneira, eu achei, assim, que a nossa crítica ao Chico de Oliveira, né, ela vai além do que você apontou aqui, está certo, inclusive dialogando com o Rodrigo, né, isso está lá também no capítulo 4 do livro, tá, mas o capítulo 4 do livro é um texto que eu publiquei antes, né, e que dialoga, né, com o texto do Rodrigo e que faz a crítica do texto do Rodrigo, da discussão do fundo público como excedente na perspectiva do Barão e Suíza, eu acho que você, você poderia explorar mais essa conversa aqui, né, e de forma mais precisa, né, sobre a nossa crítica, inclusive eu acho que fica ali mais explícito, até onde a gente vai junto com o Chico, que a gente vai junto com o Chico, né, em parte do raciocínio dele, sobre a questão do fundo público, e qual é a nossa crítica ao Chico, né, que é essa ideia de antivalor, né, de... que acaba, né, remetendo, né, ao fundo público, quando ele atua para a reprodução da força de trabalho, a uma espécie de... aquela lógica social-democrata da propriedade social que está lá no castelo, né, como uma espécie... na ideia de desmercantilização das políticas sociais, quando, na verdade, as políticas sociais são contraditórias e reproduzem a força de trabalho, fazem parte, né, das necessidades, né, de reprodução da força de trabalho, mas ao reproduzirem a força de trabalho, elas são parte também do processo de reprodução, ampliada do capital, né, à medida que elas não são um lado de fora, né, apesar da contradição operar aí. Então, eu acho que essa apropriação ainda está... eu vou dizer assim, imatura aqui, né, precisa melhorar essa conversa aqui, tá? Bom, lá na página 115, você faz uma afirmação, né, sobre a questão da dívida pública, a ilegitimidade da dívida pública, etc., necessidade de denunciá-las, reestruturá-las, escalonando-as de modo que você... a torná-las pagáveis, né, aí eu coloquei aqui um ou não, ou suspendê-las, né, assim, aí tem também a conversa da auditoria, da necessidade de uma auditoria da dívida pública, né, que não entrou aqui na sua conversa, né, e talvez precisasse entrar, nem que fosse numa nota de rodapé, né, porque até quando a gente paga, né? Será que nós já não pagamos o suficiente, né? Ou além do suficiente, tá? Então, eu acho que tem isso. Bom, o que mais eu poderia te dizer? No mais, assim, especialmente o teu capítulo 4, parte do capítulo 3, do capítulo 4, que é onde aparecem mais os dados, né, eu fiquei muito feliz, né, com esse momento da sua tese, por aquilo que eu falei no começo, que ela dá uma visibilidade que a gente não tinha da questão do gasto tributário, e também, né, da questão do cofinanciamento, né, achei o exercício também metodológico da dupla, de evitar a dupla contagem, etc., bastante importante, né, e que dá uma dimensão interessante para a gente, que pese aí as observações, né, do, do Águilas, né, que é, digamos assim, o nosso maior especialista aqui na questão do financiamento da saúde. mas é impressionante, né, o que você mostra em relação à questão dos gastos tributários, e é por isso também, né, que talvez no final do capítulo 4, você fala da revogação da emenda constitucional 93, da 95, né, e uma profunda, eu acho que, né, a tua tese remete a uma defesa de uma profunda revisão desses gastos tributários, né, é o fim das renúncias tributárias, como uma agenda importante. Uma outra coisa também que você sinalizou na tese e que não explorou, talvez fique para os teus estudos futuros, Josi, é essa relação entre planos e capital portador de juros, né, que é isso, né, os caras ganham renúncia, né, tudo isso, e eles são, na verdade, os planos são também grandes mecanismos de concentração de capital, atuam no mercado aberto, na bolsa de valores, né, então, tem um nexo aí, né, que também precisa ser melhor estudado e que a tua tese enuncia, né, assim, diz, ó, tem isso aqui, né, mas que você não explorou ainda, né, e que talvez fique aí também como um filé, né, para frente, tá bom? como um achado, né, para você explorar mais adiante. Bom, então, essas são as minhas observações, né, eu queria mais uma vez parabenizar você, Vilaso, agradecer, né, por essa interlocução tão importante que a gente mantém todos esses anos, né, e que vai continuar mantendo, né, porque essa é uma relação que tudo indica será duradoura, né, que é uma relação acadêmica e afetiva, né, que a gente construiu e que vai durar aí para sempre, eu espero, tá bom? E também de luta, né, porque nós estamos juntos também na luta aí, na luta, ah, falando em luta, eu quero também corroborar essa discussão sobre o neofascismo que o Águilas propôs, né, e também a referência ao texto do Badaró, tem aquele livro também que foi organizado pela Juliana, pelo Felipe, sobre o neofascismo ano um, né, que tem até um texto meu também, a gente vem utilizando também essa caracterização de governos neofascistas, governo neofascista e ultraneoliberal, né, o ultraneoliberal tem a relação com a inflexão dentro do novo regime fiscal, né, e o seu, o aprofundamento dessa inflexão, né, com a presença do Paulo Guedes e do seu Chicago Boys, embora eles estejam nesse momento um pouco, como é que se diz, sem cartaz, né, perdendo, em um momento de perda de poder, né, a partir das novas articulações, né, do neofascismo com o centrão, tá, e espúrias, né, gente, esse país está um horror. Bom, vamos lá. É isso, querida. Obrigada. Obrigado, querida Elane, pelas observações, sempre atentas, leituras cuidadosas e muito sensíveis a todas as observações, eu acho que temos, né, alguns ajustes a serem feitos, depois vamos conversar, obrigado por todas as observações preciosas, né, e também elogiosas ao trabalho da Josiane. Tenho também alguns pequenos comentários, sobretudo sobre ajuste e austeridade, mas farei também ao final. Agradeço muitíssimo, querida, e espero que o Diálogo, né, siga de maneira permanente entre os nossos grupos de pesquisas e atuações, além dessas relações acadêmicas, mas também de amizade e consideração. eu vou passar de imediato para a professora Sandra, me agradeço muitíssimo pela participação na banca e essa disposição direto da Alemanha, e vamos lá, professora Sandra, por favor. Olá, bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer com muito carinho o convite feito pelo Evelaz e pela Josiane para compor essa banca, cumprimentar também com muito carinho a professora Elane, professor Aquilas, que juntamente também com o professor Evelaz são referências nas minhas reflexões sobre o fundo público, orçamento público, política social. Dizer que eu estou muito feliz de ter conseguido estar aqui com vocês. Fico muito, muito feliz com o resultado do seu trabalho, Josiane. também já gostaria de antemão parabenizar e reconhecer a bela tese e necessária tese que aqui você realizou. Antes de mais nada, cumprimentar o público, que está aí nos acompanhando nessa tarde. para mim é super rico esse processo de participar das qualificações porque eu também aprendo bastante, aprendo com o trabalho que eu estou lendo, aprendo no processo de arguição e sobretudo com as referências do professor Elane, do professor Aquilas. Até fiz aqui umas anotações e nitidamente também concordo com muito com o que eles já colocaram aqui no processo de arguição. Sobre o trabalho, sobre a tese elaborada pela Josiane, eu me lembrei muito de uma situação que nós vivemos em 2016, quando eu ofertei uma disciplina de planejamento pelo programa de pós-planejamento e avaliação de políticas sociais, esse é o nome da disciplina, e na época nós tivemos um convidado para conversar conosco sobre uma parte da avaliação que envolvia indicadores. E na época ocorreu um debate polêmico na sala em que esse convidado inclusive questionava por que assistentes sociais, ele afirmava que os programas de transferência de renda tinham contribuído para a redução da pobreza no país e ele questionava por que as assistentes sociais estavam tão preocupadas com a dimensão tributária. A C.C. a Josi vai se recordar e nesse imagino que sim porque ela foi uma das interlocutoras críticas com o convidado para mostrar a relevância que é de olhar para essa dimensão tributária, de pensar essa dimensão da origem dos recursos, a relação com as políticas sociais sobre a luz da crítica da economia política. Então eu fico politicamente e teoricamente bem feliz de ver esse resultado de pesquisa porque é uma resposta ainda mais qualificada que você deu na época dentro de sala de aula sobre a importância que é para nós que trabalhamos no planejamento com a pesquisa na execução de políticas sociais na condição de assistentes sociais de entender um conjunto de elementos que envolvem inclusive essa dimensão tributária relacionada com a dinâmica das particularidades do capitalismo no nosso Brasil. Então eu gostaria de recordar essa situação que nós vivemos em sala de aula para socializar com vocês da importância do trabalho da Josi. Fico muito feliz também porque eu acompanho a Josi nos trabalhos por dentro dos grupos de pesquisa na época o GESH pelas bancas que aconteceram na graduação no mestrado e agora no doutorado. Então nesse sentido também fico feliz e parabenizo também o trabalho do Evilásio na dedicação nos processos de orientação inclusive da Josi. Eu fiz as anotações sobre a tese por ponto tentei seguir aqui uma referência por capítulo vai ser difícil eu falar as páginas porque eu fiquei trabalhando no arquivo em Word então elas foram conforme eu ia escrevendo dialogando então as páginas foram modificadas mas depois eu passo o arquivo com o qual eu trabalhei Josi para você poder acompanhar. Então em relação ao próprio objeto como eu cometei aqui agora há pouco ele é de extrema relevância eu acho que as próprias dificuldades encontradas na pesquisa que é um dado de pesquisa a própria sistematização que você faz em termos de levantamento dos dados mostra o quão foi ousado e desafiador sistematizar dados que enfim não estão transparentes não estão de fácil acesso em relação sobretudo a essa dimensão dos gastos tributários e que são informações que eu concordo com a Elane que eu não tenho conhecimento embora a minha carga de leitura tenha reduzido nesse contexto de pandemia é sobretudo a partir da emenda constitucional 97 ou 95 que a gente não tem muito conhecimento de qual é o impacto que se alegou tanto dentro desse momento histórico que envolve décadas no nosso país de transformar a crise do capital em crise do Estado em crise das finanças públicas sempre se utilizando da justificativa oficial de que não tem recurso tem que portar pela via dos gastos sociais tributários isso mostra que mesmo nesse contexto pós-emenda constitucional 95 o processo de gasto tributário ele continua correndo solto então tem uma extrema relevância política no sentido de compor os estudos no campo de fundo público e política social com essas novas informações gostei bastante também do movimento que você faz de reflexão teórica de pensar essa dimensão do gasto tributário financiamento da política de saúde a luz da crítica da economia política e portanto pensar ao longo de duas décadas não é pequeno tempo histórico mas de pensar isso ao longo de duas décadas com mudas como você mesmo sinalizou muitas mudanças nesse nesse período e de pensar considerando os processos de mundialização do capital de neoliberalismo de se movimentar para pensar a particularidade disso considerando o capitalismo no Brasil eu fiz algumas considerações eu estou indo por capítulo tem um acho que pelo menos umas duas três que já foram comentadas mas eu vou retomar então já peço desculpas pela repetição uma primeira observação que eu gostaria de fazer é sobre a categoria que se utiliza de neoliberalismo você está trabalhando com duas décadas olhar para essas duas décadas não significa que o neoliberalismo foi o mesmo e também da importância de resgatar alguns elementos históricos do desenvolvimento desse projeto que tem profunda natureza classista de manter a hegemonia da burguesia como a Elane já se referiu o que eu gostaria de chamar a atenção aqui tem um cientista político colombiano Poelosso Carrasco ele tem me ajudado a entender mais esse processo eu conheci eu conheci o texto o texto dele em 2018 e ele ele faz umas reflexões umas sistematizações que nos traz algumas chaves de leitura bem interessante da gente olhar o neoliberalismo dos anos 2000 não é o mesmo neoliberalismo lá dos anos 80 eu até gosto de trazer um exemplo o primeiro documento de consenso de Washington no final dos anos 2000 você já tinha um que era chamado de censo de Washington então diante dos processos de luta de perversência política esse processo do neoliberalismo ele vai se reinventando inclusive para não colocar em xeque o próprio processo de hegemonia da burguesia então ele vai trazendo um conjunto de fatos que mostra esse processo de reinvenção do neoliberalismo inclusive um dos elementos que ele vai trazer é da necessidade de sobretudo a partir dos anos 2000 da necessidade de desenvolver o subdesenvolvimento no sentido de governos considerados tidos no campo mais progressista de assumir uma determinada agenda que isso até faz a discussão na sua tese crítica ao neodesenvolvimentismo mas eu achei interessante porque ele vai mostrar como que isso se dá dentro do próprio projeto neoliberal então como que perspectivas ideológicas dentro do neoliberalismo vão defender a necessidade de desenvolver o próprio subdesenvolvimento o que que é isso é o processo de investimento pesado em matérias primas as mais diversas possíveis em países de capitalismo dependente é o processo de investimento no agronegócio e eu achei também interessante que eu aprendi com ele as diferentes perspectivas teóricas políticas dentro do neoliberalismo que envolvem por exemplo desde o ordo-liberalismo na Alemanha a perspectivas austríicas eu estou socializando isso porque assim eu conhecia neoliberalismo o Hayek somente a parte da escola austríaca então é um autor que tem me ajudado a compreender alguns elementos e que eu acho que pode te ajudar a qualificar mais a questão do neoliberalismo durante o governo do PT porque vai mostrando como que dentro da agenda neoliberal vários governos tidos como progressistas eles vão assumindo ações que inclusive e eu falo isso eu mesmo passei no doutorado e tinha sérias dificuldades de situar o governo do PT dentro do neoliberalismo esse foi um processo de amadurecimento que a gente vai fazendo com o tempo e que ajuda a pensar como por que que é desenvolvido o programa de transferência de renda por que que tem um alto investimento estímulos de consumo pelo crédito ele vai por que que passa a desenvolver maiores investimentos em determinadas políticas sociais então ele vai mostrando como que nesse processo de reinvenção do neoliberalismo algumas concessões são feitas para esse projeto não ser colocado em xeque eu coloquei o link ele tem todos os textos livros divulgados eu sei que recentemente ele lançou um texto mas eu não consegui ler sobre o neoliberalismo neste momento que eu acho que ele fala em pós neoliberalismos eu não li não conheço mas essa produção anterior acho que é importante para a gente entender alguns elementos mais detalhados dessa reinvenção do neoliberalismo a minha segunda consideração tem a ver com o comentário que o Aquila já fez que é até na página 51 sobre a discordância que você faz em relação ao Carcanholo e o Sabadinho tem um texto você tem que rever o Atlas ele já colocou ali muito muito bem mas ele eles vão sinalizar eu conheço mais um outro texto do Carcanholo que ele vai trabalhar a dialética do capital fictício em que ele vai sinalizar que tem o capital fictício como direito de apropriação futura a mais-valia então veja ele reconhece que a realização desse capital fictício só se dá pode se dar no momento futuro mediante essa apropriação da mais-valia então eu até no meu comentário eu tinha apertado se eu tinha mudado de ideia porque o texto que eu conheço é de 2009 então é importante rever essa essa parte a minha terceira consideração oi oi são carcanhosos diferentes o sapadinho o carcanhol é o carcanhol o pai o carcanhol é o filho tem uma diferença a ideia do lucro fictício ah tá certo então desculpa eu bati o olho errado lá na referência tá 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 uma terceira referência a ver com a categoria da super exploração da força de trabalho que o o o o já comentaram é eu eu entendo que você está trabalhando concordo com sentidos diferentes ao longo de do resumo com exceção do do capítulo dois isso com exceção do capítulo dois ao longo de toda tese eu estou entendendo que você está trabalhando a super exploração do trabalho como você menciona como uma ação do Estado em termos de contratendência, para amortecer a queda tendencial da taxa de lucro, onde o aumento da exploração da força de trabalho é uma dessas medidas. E aí, José, eu acho que é importante ver isso, porque às vezes parece até, vai fazendo uma afirmação, às vezes parece até meio panfletária. Então, na minha opinião, só lá no capítulo 2, eu entendo que você está trabalhando com o conceito da superexploração da força de trabalho, na perspectiva da teoria marxista da dependência. E se você faz, né, então, eu concordo aí com o comentário Elane, acho que tem que dar uma uniformizada isso na tese, mas acho que além disso você tem que sinalizar que existem polêmicas, porque esse é um debate extremamente polêmico. Mesmo que seja uma nota de rodapé, apontar as polêmicas que existem. Inclusive, o próprio Rui Mauro Marini, em determinado momento, vai dizer, não, isso já não é mais um elemento particular do capitalismo dependente. Então, é importante sinalizar isso. Acho que um outro elemento, o Marini, ele fala em superexploração do trabalho, aí tem um texto do Marcelo Carcanholo, que vai dialogar criticamente com ele, que está em uma publicação das cátedras do IPEA. E tem uma autora, que acho que ela faz uma síntese muito boa, que é a Marisa Amaral. Eu estou devendo esse texto para o... Mas eu vou mandar. Eu tenho que procurar aqui nos meus arquivos. Ah, vou mandar. É um texto, a Marisa Amaral, ela vai fazer um texto para mostrar as diferentes polêmicas na superexploração da força de trabalho, inclusive um cuidado que a gente precisa ter, que muitas vezes é uma categoria utilizada somente para demonstrar a violação do valor. E ela vai mostrar na síntese que ela faz, olha, é fundamental trabalhar a superexploração da força de trabalho como um par categorial. Ela não pode estar desvinculada do processo de transferência de valor, que tem relação com o que o Aquilas já apontou muito bem, bem aí na fala dele. Ela, inclusive, na tese tem... Ela fez um esforço de pensar a atualização do processo de superexploração da força de trabalho no contexto de imperialismo com a hegemonia do capital fictício. Inclusive, ela vai colocar o elemento da... Ela vai trazer alguns elementos, como a tecnologia, que é um elemento fundamental de ser considerado nos tempos atuais. Então, estou colocando isso, não no caso de você colocar neste momento da sua tese, mas como eu sei e ainda conheço a sua veia de pesquisadora, para ficar atenta e considerar em demais processos de trabalho. Eu printei aqui os links dos textos, eu mando. Só esse que eu tenho que procurar nos meus maus. Ah, também tinha sugerido o texto do Matias Lutz, que é fundamental, se não der tempo de ler o livro, tem um artigo dele no qual ele vai criticar o conceito de classe, nova classe média no Brasil, que também pode ajudar nesse tempo aí de correria. E quando, ainda nesse capítulo, quando você vai falar do Rui Mauro Marini, acho que é importante fazer uma mediação, que você vai dizer que o papel da burguesia nacional não foi muito abordado pelo Marini. Eu penso que é importante você fazer essa mediação, porque eu acho que você, não sei, o que você considerou para fazer essa afirmação. Mas ele tem vários outros textos, inclusive um que vai tratar sobre o Estado e crise no Brasil, sobre o processo de fascismo, na época em que ele está analisando, que ele vai fazer menção o papel da burguesia, inclusive a burguesia imperialista, e articulado com a burguesia nacional. Então, como inúmeros textos, ou você lê os outros textos para se tratar qual que é a perspectiva dele, ou elimina esse pedaço aí do seu texto. Ainda neste capítulo, tem um momento que você vai fazer uma afirmação que há um processo de desindustrialização da economia brasileira, diferente daquilo que ocorreu no período do nacional desenvolvimentismo e do seu modelo de substituição das importações. Você está falando isso, analisando o governo do PT. Aí vai, vai, ocorreu o crescimento do PIB nesse período, mas não foi devido ao aumento da produção da indústria de transformação, e sim devido ao aumento do consumo familiar. Então, você foi fazendo aqui uma afirmação automática, veja, o crescimento do PIB não é determinado somente pelo consumo, pelo aumento do consumo familiar. Veja, o próprio... Lá na frente, mas na tese, você vai trazer os elementos do investimento da agro no setor agrário, exportador, no setor de matérias-primas, e esses são elementos que vão determinar também o crescimento do PIB. Então, é importante fazer aqui uma mediação nessa afirmação. Ainda no capítulo 2, quando você vai falar dos governos, eu senti a ausência de um elemento que eu acho que é fundamental para a gente pensar onde nós estamos hoje, que são as jornadas de junho. Que, em 2013, que também é extremamente polêmica, as interpretações, tem sobretudo um grupo de intelectuais para entender que elas causaram o golpe de 2016, estabelecer essa relação aí de causalidade. E tem as leituras com as quais eu mais me filio, que é do Felipe Demiet, do Calil, que eles vão problematizar. O que foi a relevância dessas lutas, a saída institucional, que continuou como uma aposta do governo do PT, que inclusive levou, lamentavelmente, a Dilma sancionar a lei antiterrorismo. E que a gente vê aí os resultados. Não estou dizendo que é só isso que, por exemplo, levou à prisão do Galo e da esposa dele, que está vivendo nessa semana. Mas é porque é um elemento que mostra algumas concessões, inclusive no campo reacionário, que o governo do PT fez, tentando segurar a todo momento para não sofrer o impeachment. Então, acho que esse momento das jornadas, eu acho que é importante de estar ali no momento que você faz a caracterização do governo da Dilma. Porque é um momento muito duro, que a gente olha quais foram as saídas que, infelizmente, o governo apostou. Bem, sobre o capítulo do fundo público, a Elayne, a nossa referência, que já colocou muito bem, era acrescentar a questão do trabalho necessário e dialogar mais criticamente com o Francisco de Oliveira. Então, por exemplo, você traz uma citação dele que vai dizer que o fundo público é um mix que se forma dialeticamente e contém a razão do Estado, que é a razão pública e a razão privada. Então, por exemplo, isso aí entra em choque com o que você está discutindo sobre o Estado capitalista. que você faz uma discussão bela lá no início do seu capítulo 1, mas entra em choque aqui com essa afirmação que você traz. Então, acho que você até pode trazer elementos lá do capítulo 1 para dialogar criticamente com esse trecho aqui do Francisco de Oliveira. Tem um texto da Elayne, acho que de 2010, não, da coletânea do Procard, acho que de 2008, que vai fazer o diálogo mais detalhadamente. Bem, no capítulo 3, é um comentário muito... Não, são dois comentários. O primeiro é que você traz as reflexões sobre as desonerações tributárias, mas isso não está vinculado ao tempo histórico dos governos que você comenta no capítulo anterior, que até menciona, né? Como a crise foi adotada, essa foi uma das medidas adotadas para arrefecer os efeitos no país. Mas qual foi o governo que fez isso? Você não menciona. E é importante porque na época, né? O governo do PT, inclusive o governo Lula, foram, assim, né? Como você mostra, essenciais. Só que você não afirma isso. Foram essenciais no processo de... do aumento dos gastos tributários. Isso em qualquer forma de controle e de acompanhamento. Na época, representava o CFES, na Comissão de Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, e nós questionávamos, e os representantes da secretaria de... a subsecretaria de orçamento, falavam, não, eles estão fazendo isso, mas está tudo certo. Mas, assim, a gente não tinha informação alguma, mesmo solicitando. Então, pelo menos em um ano que eu fiquei nessa representação, os nossos questionamentos não tiveram respostas, só respostas bem evasivas. Você faz menção às mudanças decorrentes da Emenda Constitucional 93, na desvinculação de receitas da União, mas você não comenta a criação da desvinculação de receitas nos estados, municípios, no Distrito Federal. Eu acho que é importante porque você faz, né, um levantamento dos gastos com a saúde nos municípios, nos estados. Aqui, veja, eles ampliam a desvinculação, eles criam esse mecanismo para os estados, né, ou seja, para as esferas subnacionais, mas excetuam a educação e a saúde. Então, eu acho que vale a pena colocar essa referência. Bem, já no capítulo 4, eu concordo com a fala do Aquilas, nós não temos, né, um aprofundamento aí do, de reflexões sobre o histórico subfinanciamento da política de saúde, e aí eu fiquei até pensando, falei, gente, a situação está tão ruim que até a emenda constitucional 29, a emenda constitucional 86, a lei complementar ficaram ótimas, né, então tem um certo saudosismo nessa legislação. E como o Aquilas bem comentou, veja, teve um processo intenso de disputa e essas legislações que foram aprovadas, elas estão bem distantes do que foi defendido, né, estão bem distantes do que eram demandas, bandeiras de lutas dentro do, né, e da defesa do SUS. Então, acho que esse é um elemento. Um outro elemento importante de ser mencionado é que neste, né, eu acho que como você vai falando do processo de privatização, e anteriormente você trata da contrarreforma do Estado, sumir, não apareceu no âmbito da privatização um elemento muito importante que vem sendo chamado como privatização clássica, que são as organizações sociais, né, veja, não é que, é, que como você vai falar da privatização e você traz os planos de saúde, eu fico em dúvida, e as OS, né, por que que elas não apareceram aqui? E elas, eu entendo que, por exemplo, as O.S., o clientelismo, um pouco aí com essa hipótese de trabalho, as ações reacionárias por dentro da política de saúde, são algumas ações, são, além, né, das lutas que a gente situa no campo da reforma sanitária, são alguns processos de disputas que têm evitado um desse financiamento ainda maior da política de saúde. Então, alguns estudos, né, que têm sido realizados em esferas subnacionais, mostram, por exemplo, o quão é importante as OSs como uma via de lucros. Então, acho que, ainda que não seja a centralidade do seu trabalho, mas como você vai falando de diversas formas, inclusive, você menciona no capítulo 4, né, que você está tratando de, da totalidade das formas de privatização, só para mencionar que está faltando pelo menos esse aí sobre as organizações sociais, um outro elemento que eu acho que é importante para compor essa análise do que você está chamando de ajuste fiscal permanente, austeridade, é que neste, se a gente pega pelo menos de 2017 para cá, não estou dizendo que não aconteceram antes mudanças ruins, vamos dizer assim, deletérias para a saúde no campo da atenção básica, mas de 2017 para cá tem ocorrido várias outras mudanças, né, então, com publicação de nova política de atenção básica e, mais recentemente, uma mudança no cálculo de financiamento, né, então, tem sido operadas mudanças por dentro da gestão financeira na política de saúde, até printei aqui um texto do Aquilas Mendes com o Cardu para passar também como referência de uma análise que ele sabe sobre financiamento da atenção básica, que é um dos elementos que rompe, né, aí com o, com a própria concepção de SUS, de financiamento na perspectiva universal. E, tem um determinado momento da sua tese que você até comenta, né, sobre, vamos dizer assim, uma ação reacionária que é a ampliação do financiamento das comunidades terapêuticas em detrimento da política de saúde mental na perspectiva da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica. E ficou perdido no espaço, então, é importante reforçar que, lamentavelmente, isso também começou lá com o governo do PT, lá com a Dilma, né, que fez, dentro desse conjunto amplo, que, né, não vou mencionar aqui, de concessões no campo reacionário, né, então, no mesmo tempo, né, que a gente vê toda a defesa aí pela redução dos gastos, na política de saúde, a gente tem alguns lugares aí que tá, né, com dinheiro rolando a roda, e as comunidades terapêuticas é uma delas. Ainda, aí, um comentário, dois comentários mais gerais, acho que tem que tomar, né, concordo que tem que ter uma revisão, tem algumas frases que elas são, estão elaboradas de forma muito apressada e comprometem o entendimento, então, por exemplo, que não há, na mundialização do capital, há uma transferência de parcela do fundo público pelo capital portador de juros, principalmente por meio das desonerações tributárias, mas nós não vemos em nenhum momento da tese qual que é, né, a mediação aí entre a desoneração tributária e o capital portador de juros, né, que eu, então, a gente fica, né, sem entender, eu pelo menos não consegui entender, e alguns termos como, assim, classes mais altas, teorias do estado social, o mundo das finanças como principal modo de produção, então, eu fui sinalizando de amarelo, aí se dá uma olhada no arquivo. Ah, e outra observação, eu acho, eu não sei não, eu tenho que ler, estudar, me apropriar melhor, mas eu acho que você tem que decidir se você vai utilizar ajuste fiscal permanente ou austeridade, né, porque eu acho que a forma como está mais tem causado confusão do que ajudado, né, e assumir o que que você quer usar, né, então, por exemplo, você é ajuste fiscal permanente, por isso ou não, eu quero utilizar austeridade, porque a austeridade ao longo de todo esse tempo histórico é o que, é um termo que mais, enfim, acho que do jeito que está, mais atrapalha, porque dá realmente, assim, lendo dessa sensação que a austeridade começa a partir da crise, do golpe, desculpa, né, como Elaine e o Atlas também já mencionaram. Em relação à conclusão, acho que você faz uma síntese respondendo a sua questão de pesquisa, mas acho que seria importante na conclusão você apresentar, eu falo isso sempre que eu estou nas bancas, e que eu não vejo isso na conclusão, apresentar desdobramentos da sua pesquisa, então, uma boa pesquisa não é aquela que gera somente a resposta da pergunta de pesquisa, ela também gera outras perguntas de pesquisa, então, acho que vale a pena na sua conclusão você pensar, né, a partir dessa pesquisa que eu realizei o que fica aí como desdobramento, o que precisa ser investigado melhor, o que me surgiu de dúvida, porque é uma contribuição para o processo coletivo de produção e de conhecimento aí no campo dos críticos sobre fundo público e política social. E um outro elemento na conclusão, desculpa, eu pulei aqui sem querer, é que tem um determinado momento que você traz uma citação do Francisco de Oliveira trazendo, tratando as particularidades do fundo público no Brasil, ou seja, o Estado, ele recorre ao fundo público para financiar, na nossa situação, para financiar quase que exclusivamente o capital. O Estado, o nosso país, em termos históricos, ele pouco se preocupou com uma reprodução ampliada e da força de trabalho. E eu acho que seria um elemento importante de você retomar na sua conclusão, junto com o elemento das lutas, porque será que, por exemplo, com o aumento do gasto tributário, a gente vai retomar essa situação histórica do fundo público financiar quase que exclusivamente o capital? O que nós temos de acúmulo de lutas que tem tensionado e tem permitido, por exemplo, que o desfinanciamento ao longo desse tempo histórico não seja ainda maior? e falo isso porque a saúde é uma área onde a gente tem muitas lutas que, pese as polêmicas, nós temos o movimento sua... Gente, esqueci. Movimento Suas Mais Dez? Não. esqueci, eu estou confundindo. Movimento Nacional Contra a Privatização? Não, não, tem a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, Saúde Mais Dez. Obrigada, Águila, deu um blackout aqui. É, acontece. Então, nós temos no campo da política de saúde um conjunto de lutas, de movimentos, então, acho que seria importante retomar essa citação como elemento histórico da condição do fundo público utilizado pelo Estado no Brasil com a condição que a gente tem hoje, de mostrar que, olha, em que pés nós temos esse elemento histórico, a situação ainda não está pior em razão das lutas que existem. Então, eram essas as considerações, quero mais uma vez agradecer esse momento super mega privilegiado de interlocução com vocês, sobre os dados, eu tinha algumas questões, mas, enfim, a gente vai conversar num outro momento, porque já são 34 minutos, e eu gostaria de mais uma vez parabenizar a Josi, parabenizar a Oivilazio pelo trabalho que foi apresentado, que nos possibilitou fazer esse diálogo, como também quero desejar tudo, que vocês fiquem bem, desejar que tenhamos força e sabedoria para nos manter nas lutas, porque não é fácil, que envolve lutas extras, que envolvem, inclusive, estes momentos de pesquisa, de acúmulo para munir as nossas armas da crítica. Então, muito, muito obrigada. Nós que agradecemos, Sandra, Sandinha, valiosas contribuições, generosas, indicações e leitura muito atenta, página por página, nota de rodapé por nota de rodapé, e muito rica as suas contribuições e, sobretudo, sugestões de inúmeros autores que me lembrou do poel Socarraço, que acho que eu acabei não indicando para ela, entre outras tantas que você coloca. E Sandra tem um papel determinante, que acompanha quase conjuntamente a trajetória da Josiane desde graduação até esse momento. Muito feliz de te escutar e pela bem com esse verão alemão que tem que usar blusa, mas está tudo bem, parece-me. bom, tivemos, acho que, uma banda altamente qualificada de todas as intervenções, enfim. Eu consulto se vocês querem uma pequena pausa ou se já devolvemos para a Josiane fazer as suas considerações, ou se vocês querem uma pausa de dois, três, cinco... pegar água e ir no banheiro... Café, banheiro, isso tudo. Então, tá bom, cinco minutos, voltamos. Brant, segura um pouquinho aí para a gente. Obrigado. Oi, gente, vou botar casaco, acredita? Está frio. Sim, aqui se friou muito, muito. Olha o Oscar! Ah, o Oscar apareceu. Apareceu. Gostoso! Vou dar um oi para todo mundo. Oi, Oscar! Ah, ele... Eu estou com fone. Vou falar um oi? Oi, Oscar! Vamos ver que língua você está falando, Oscar. Oscar? Estou falando para você. Bota um beijinho. Não? Vou dar um tchau. Ele está aqui tentando... Está tímido. Ele está aqui tentando entender o que está acontecendo. Um fone de ouvido, tela... Então, pessoas, vamos para a devolutiva da Josiane. Josiane, enfim, faz os diálogos daquilo que... Mais relevante, né? Conjuntos de considerações. imagino que sua cabeça deve estar um balão com tanta informação, considerações, mas são todas muito válidas. Eu achei bastante ricas todas as observações e críticas e sugestões. Já antecipo, né, sobre a revisão. A Josiane já estava consciente disso e vai ser contratada uma revisão profissional pós-banca, né? O colegiado do nosso programa aprovou quarta-feira, inclusive, um recurso de apoio às revisões de tese e dissertações. Então, tendo que gastar recurso proex, então, a Josiane pode se candidatar, né, por meio de tal, que é o valor, o valor de uma bolsa de doutorado é o suficiente para fazer a revisão de boa qualidade. Não acho que isso facilita. Então, isso nem se discute, né? Tem que acatar e pronto. E, Josiane, agora fique à vontade para as suas observações, considerações e se defender. Depois eu te ajudo um pouquinho. Vamos lá, Josiane. Bom, agradeço imensamente a contribuição de vocês. Muito daquilo que vocês falaram, enfim, eram algumas dúvidas do meu processo mesmo de elaboração. Teve, assim, né, colocar aí, eu entrei em 2016, primeira matéria que eu fiz da técnica com a Sandrinha, que ela falou. Então, teve todas essas mudanças, enfim, políticas, mas teve também alguns processos meus, pessoais, que eu tive que me afastar de atorar, me afastar de trabalho, enfim. E isso acabou também, né, soma-se isso também na dificuldade do processo de elaboração. Então, teve muita mudança que ocorreu também daquilo que eu apresentei para a Elaine em 2017, na qualificação, né, que eu ia trabalhar com outras políticas, aí depois reduzi, e ainda bem que o Evilás falou, não, reduz, porque já deu um trabalho na pesquisa, né, nessa magnitude da política de saúde, de imagina, né, de todas as outras que eu queria. E isso que, quando eu fui fazer o processo de seleção, eu queria fazer daquilo que o Jorge Abraão fala do gasto social total do IPEA, então, seria assim, nossa, muitas, e seria desde 1980, ou seja, aquelas ideias que a gente tem, que depois vai tendo que ir buscando ir para a realidade, né, assim, eu também estou muito satisfeita de estar aqui na banca com a Sandrinha, que, enfim, ela esteve na minha banca de TCC, eu falava sobre o programa Bolsa Família, e junto, ela falou, não, junto com a Rosa, professora Rosa, falava, eu acho que você podia, né, desenvolver mais da assistência social no mestrado, aí, depois do mestrado, né, incentivou também o doutorado, a professora Elayne, enfim, né, sempre, é, é, admirei muito ouvi-la, vê-la, e o, o professor Aquila, que o, o Evelazio me apresentou, e, e, e que me fez, é, ampliar o meu conhecimento da política de saúde, e, que me, é, que me contribuiu para com que eu fizesse, buscasse, fazer essa ponte entre a mundialização, o portal portador de juros e a política de saúde, principalmente naquele livro Tempos Turbulentos, né, que foi um dos primeiros textos que o Evelazio me passou. É, a revisão, sim, será feita, é um texto que a gente vai acompanhando desde 2016, então, às vezes a gente acaba viciando na palavra, viciando, e fica difícil de ampliar, e o tempo depois foi, né, parece que a gente tem muito tempo e, de repente, a gente não tem tempo nenhum, né, então, vai tendo que, que buscar, né, essa revisão, é super importante, super válida, não foi feita, assim, antes, por causa disso, que o Evelazio falou, que também ia ter esse recurso, a Frenão deixa para o final, que também já vai estar completa, junto com as considerações de vocês. Em relação às categorias, né, mais colocadas até pela professora Elane, pela professora Sandra, principalmente da questão do fundo público e da superexploração, vou retornar, vou atentar, vou buscar melhorar, né, o entendimento, e principalmente da questão da superexploração de trabalho, achei interessante isso que vocês falaram, tentar, de fato, o que se fala no capítulo 1 dessa superexploração é totalmente diferente daquilo do processo de constituição do nosso capitalismo, assim, da categoria que o Marini traz, né, e é importante falar superexploração quando for superexploração, de fato, da categoria da força de trabalho, né, nesse contexto aqui do capitalismo, independente do que uma intensificação da jornada de trabalho que ocorre, né, com um processo de aumento da expropriação do trabalhador e... que se traz mais ali no capítulo 1, né, é... assim, é... essas outras considerações menores, assim, acho interessante, a questão da emenda constitucional 93 e não usar a PEC, foi uma ideia de que ela foi levada para o Congresso, mas depois falar que foi aprovada, enfim, né, e o que ela trouxe de consequências. Na questão do... do Sabadini, do Carcanholo, eu... assim, o entendimento que eu queria pontuar ali era somente na... assim, na parte do lucro em si, que ele não é fictício, ele é real, né, mas eu acho muito interessante o que a Sandra e o Akila falou, eles, vocês falaram, e eu vou retornar, vou buscar ler melhor, compreender melhor e... e não passar tão ao passão, assim, né, buscar reforçar o... o que eles quiseram dizer e o que eu quis contribuir nesse sentido, que não é que o lucro seja, enfim, fictício, o lucro é real, porque as consequências, enfim, são reais, a extração, por mais que seja uma extração futura, o... posso dizer... Opa! É... a consequência é no presente, enfim, eu acho que, de fato, eu vou dar uma... uma olhada melhor nisso, assim, mas uma coisa que eu gostaria de... 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 apontar é em relação à busca dos dados é das ações e serviços da política de saúde, da ASPS, assim, o meu interesse inicial era buscar esses dados, era investigar os dados das ações e serviços da política de saúde, né, só que eu tive essa dificuldade, então, um caminho encontrado foi, né, de analisar o total, mas eu, eu acredito que é rico, é válido ter e falar sobre essa particularidade, porque foi uma luta, né, foi, né, um processo, enfim, de conquista, primeiro, de destinar recursos para essas ações e serviços, né, também, principalmente, a partir da lei, da lei complementar 141, de definir exatamente o que são esses gastos, só que, de fato, eu tive essa dificuldade de acesso, eu mandei SIC, é SIC que fala, né, para o Ministério da Saúde, enfim, até hoje eu estou na espera da resposta, é isso que eles têm 30 dias, né, não achei tutorial e no IPEA tive essa dificuldade e os valores, os dados que eu tinha do IPEA, na análise do IPEA, não daria para eu trazer para cá, porque eles também são dados deflacionados, às vezes, não pelo IGPDI, mas pelo índice dos preços, então, como que eu vou trazer algo que, assim, os valores não seriam reais hoje dentro daquilo que eu construí, então, eu busquei fazer essa análise, mas que seria, é, acho que, importante, eu acho que, às vezes, não sei, achar um mecanismo de demonstrar a importância, de fato, não ficar essa coisa corrida desse processo de vinculação, do que foi as ações, eu considero de extrema importância isso, esse comentário, em relação à questão do ajuste fiscal, da austeridade fiscal, parece que dá um foco maior, né, no que a partir do golpe, é, eu, 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 eu tentei, assim, sempre demonstrar tudo, mas eu acho que, pode ser que, o que chama atenção é aquilo que tem aquela mudança brusca, então parece que dá um enfoque maior no desfinanciamento, mas não, eu tentei demonstrar tudo, mas eu acho que, no processo de revisão, antes da entrega final, é algo que se pode, né, voltar, se ater, né, que eu acredito que não é algo que dá tanto trabalho, assim, sendo porque, que é algo que eu já, já sei, às vezes, falta mesmo é escrever e discorrer sobre, o, essa questão do, do uso, do ajuste fiscal e da austeridade fiscal, assim, é, o ajuste fiscal, ele sempre, né, sempre teve, essa, essa questão do, né, de usar a austeridade fiscal, que eu acredito que, a partir de 2016, que isso ficou, né, como se fosse uma nova, dessa, desse ajuste fiscal, foi uma, esse ajuste fiscal piorado, que ocorre, principalmente, a partir do novo regime fiscal, né, então, eu quis dar ênfase a isso, mas eu acho, sim, que é importante se alentar de todos esses momentos, né, é, para a elaboração da tese, assim, eu não tive, ao, é, tempo, enfim, né, de, de ver o novo livro, apesar de ter visto a palestras no, 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 no FOPS, né, e, e, eu acredito que possa vir a contribuir, sim, essa discussão sobre ajuste fiscal, deixar isso mais nítido, né, porque, enfim, a palestra, a defesa é aqui, mas o interesse de, de compartilhar o conhecimento ao longo desses, queridos ao longo, né, nessa escrita ao longo dos cinco anos, para quem estiver pesquisando, enfim, e acho que, é, iria contribuir, sim, para o, para a parte teórica em si, e para a parte dos dados, dar uma, demonstrar, se não, houve subfinanciamento, sim, porque, é, porque ficou, de fato, parecendo que a emenda constitucional 86, por exemplo, era, né, é o que a gente quer, às vezes as coisas estão tão ruins, as coisas estão tão ruins, que a gente quer voltar ao que a gente achava que não era tanto, e eu acho que, de fato, é necessário ter essa, esse cuidado, de não dar o enfoque somente naquilo que se fala do desfinanciamento, mas do que seria esse subfinanciamento que ocorreu, né, e que não ocorreu somente, enfim, que ocorreu ao longo desse, desse período todo, e, deixa eu ver, das referências, né, dessa questão do, 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 do título, né, eu, eu admito que eu, eu pensei, eu coloquei o neofascismo, Bolsonaro, acredito, eu acho que faltou falar, mas eu fiquei meio assim, nossa, será que não vai ficar muito confletário se eu falasse, ou coisa assim, eu acho que deu um, um, um receio de, de, de elaborar, mas se eu já usei, né, eu acho que precisa mesmo exemplificar o porquê que eu utilizei, e, e eu tive conhecimento desses textos, mas eu acho que é importante, eu acrescentar, fazer uma nota de rodapé e mostrar o porquê, né, porque, enfim, está tendo consequências reais na nossa, enfim, no nosso cotidiano, né, na nossa condição, e exemplificar o porquê da, da utilização dessa, dessa categoria. E, em relação aos gastos tributários, é, eu, eu, é uma das partes do, financiamento que eu acho mais interessante em estudar, porque, é, eu acho que demonstra muito o, assim, né, ao longo, ao longo desse período todo, é o que mais demonstra todo esse processo do, desse financiamento, e eu, e, eu acho que, muito válida a contribuição da Sandrinha, nessa parte de falar, né, do, acredito que o debate do, do orçamento, do gasto tributário, ele traz também como consequência essa privatização, e eu falei do, do plano de saúde, de fato, é muito interessante esse debate, de fato, do aportador de juros, e em relação com o plano de saúde, você vê que no governo da, da Dilma, teve a abertura dos planos de saúde, para o, para a Bolsa, para o capital estrangeiro, né, à toa que você vê, né, o plano de saúde a mil, que abre, que entra capital estrangeiro, e isso já demonstra, né, um, uma forte presença do capital, portador de juros, dentro do, do, do processo do, do fundo público da saúde, é, mas eu acredito que é importante também salientar essa questão do, das OS, né, das organizações sociais, e os papéis que elas tiveram, que elas têm dentro, né, e, assim, os universitais, não só, mas também os universitários, os hospitais universitários, a EBC, tudo isso faz parte, né, desse processo de, de, de subfinanciamento do, que também concordo que não é algo que vem de 2016 para cá, né, eu acho que não dá para achar que, agora que a coisa está muito ruim, falar que o governo Lula também, é, o governo Lula e da Dilma, que foi, é, ótimo, não, muito daquilo que ocorreu, principalmente em 2016, ali, foi proposto inicialmente, né, pela, principalmente, no caso, pela Dilma, né, é, teve medidas duríssimas, que trouxeram consequências severas para as políticas sociais, para o financiamento das políticas sociais, né, então, eu acho muito importante salientar isso, eu acho que é, que é isso, não sei se eu, abarcanhei tudo. E aí, Josiane, eu vou fazer alguns comentários, e depois eu devolvo para a banca, que se for o caso, é, primeiro, dizer da minha satisfação, agradecer muito, os queridíssimos membros da banca, porque, acho que tivemos aulas aqui, verdadeira, e uma oportunidade grande de, de diálogo, né, eu acho que é fundamental isso, entende bastante. Fazer duas ou três observações pontuais, até, dado, para adiantar, da hora, temos uma banca entre companheiros, né, companheiras. Então, eu acho que duas questões da metodologia, talvez, com o Águilas, os dados que a gente tem trabalhado, o orçamento da Seguridade Social, às vezes, esfere um pouquinho da Anfip, porque a gente está pegando o SIGA Brasil, e a esfera dois, que pega tudo, então, tem um conjunto de funções, que não é só funções de trabalho, ou outra saúde, tem tentado evidenciar isso, inclusive, em alguns artigos, e a Seguridade tem pago 24 funções orçamentárias, para além das funções típicas. Até mandei um link aí, depois de um artigo que eu publiquei na Serviço Social e Sociedade sobre isso, já está no seu e-mail, para a gente aprofundar esse diálogo e continuidade dessa discussão. A outra, bom, aí é a questão de CIOPs mesmo, e ações de serviço público em saúde, eu tenho plena concordância contigo, mas está uma dificuldade, e eu tenho passado isso também nas minhas pesquisas, acompanhei a luta, a buta da Josiane, e a gente fez pedido de informação, usamos lei de acesso a informações, e há uma confusão nisso, porque o balanço setor público nacional, que consolida as contas públicas, ele traz as tabelas por funções há muitos anos, de Estados, Municípios e União. Só que muita gente não observa que ali tem uma dupla contagem, eles, inclusive, colocam na nota metodológica isso, eles não excluem aquilo que é recebido de transferência da União. Então, a gente tentou fazer uma proxy, foi porque ela tentou trabalhar, e que deu um trabalhão para fazer isso, inclusive. A gente falou, lá no SIGA Brasil, descontamos o que foi transferido da União para Estados e Municípios, para tentar apurar o que, de fato, é gasto de Estados e Municípios. E eu, agora, também tenho minhas dúvidas, se o Uniciópis, os Estados e Municípios fazem muito claramente isso, esses descontos, recursos recebidos da União, mas é aquilo que é gasto próprio deles. Então, essa questão, e que eu acho que vai seguir em aberto, porque vai ter que resolver esse nome metodológico, porque... E é a estatística que passa internacionalmente, eu que fico mais indignado com isso. Eu fui coordenar a pesquisa para a ONG que trata das desigualdades, não fugiu o nome, Oxfam, Oxfam, aqui no Brasil, e aí eles falaram, não, os seus dados estão errados. Eu assim, é porque a Cepal divulga isso, divulga aqui o outro. Você pergunta na Cepal o que eles pedem. Ah, você pega o balanço do setor público. Então, está inchado o dado. Está pegando uns 3% a mais do PIB de gasto social que tem várias funções no Brasil, para comparativo internacional. Acho que nós temos começado a iniciar essas questões, porque senão parece que o Brasil gasta muito mais do que efetivamente gasta. Então, acho que essa é uma questão que vem a ser trabalhada. Acho que a Ana e Sandra e todos vocês, na discussão, nós temos um plano acordo do ajuste fiscal desde 1993, acho que com o plano real. Acho que o Acre lembrou bem que faltou ali o tripé macroeconômico, isso foi falha minha em olhar. Eu trabalho tanto com isso e às vezes esqueci de ressaltar. e tem... Mas o que estou tentando destacar em esse diálogo com a Josiane e a gente vem trabalhando no grupo, é que há uma diferença, ainda que... Não sei se chama diferença, há um aprofundamento a partir da ida do Revi no segundo mandato do governo Dilma e que vai ser o ponto fulcral com a emenda constitucional 95 no novo regime fiscal. Há uma outra fase do ajuste fiscal. que ganha uma outra característica. Eu acho que o conceito de ajuste e austeridade, ainda que muito parecido, tem pequenas diferenças. Ajuste é mais no sentido do equilíbrio das contas públicas. Eu acho que provoca muito mais uma questão do desfinanciamento, quer dizer, do subfinançamento, ou seja, mas ainda permanece a garantia dos mínimos constitucionais, bem ou mal da vinculação, sem o desmonte. E que a política de austeridade com a emenda constitucional 95 vem provocando. Eu incluí um filme profundo de algo com a Josiane sobre isso na tese para tentar diferenciar um pouco ou para mostrar as interfaces ou as brigações entre o que é subfinançamento e o que é desfinançamento. Porque desfinançamento é retirada de recursos. O que a gente está vivendo a partir da emenda constitucional 95 literalmente é retirar o recurso. porque ela acaba com qualquer suavidade que poderia ter nesse processo, ou de luta, ou de equilíbrio, porque ela botou na Constituição e está retirando os recursos. Então, assim, eu acho que é uma fase muito dura desse período e punitiva. Eu acho que a ideia da austeridade é muito mais punitiva, que é uma ideia perigosa, mas é uma ideia punitiva mesmo aos mais pobres, a corte, enfim, de uma fase mais de barbárie, que eu acho que tem a ver isso com o neofascismo, com o ultra neoliberalismo. Mas também são coisas que a gente está em discussão. Eu não... Em processo de amadurecimento, eu trabalhei um pouco isso, acho que naquele capítulo de livro lá de Manaus, mas que fala, inclusive, da política de financiamento da saúde. Mas nada de, obviamente, aliviar as suas anteriores, nem de governo Lula, Dilma, enfim. Nós temos plena concordância em todas essas críticas colocadas. E sobre a auditoria, eu acho que a Josiane tinha até colocado, eu acho que em função das minhas críticas e considerações, eu sou um crítico, acho, do movimento e das questões, eu acho que acabou retirando e influenciado por mim. Mas a tese dela, ela fique muito à vontade das suas colocações. Eu tenho... Mas uma coisa são as ressalvas da metodologia de cálculo da auditoria, outra coisa é o movimento político da auditoria. O movimento político de questionar a dívida, não tenho dúvida que é importante. Eu acho que o caminho e as proporções estão levando a um equívoco de posicionamento, no fundo, a forma que está sendo trabalhada. Mas isso é um debate permanente a ser feito, enfim, de tudo isso. É uma série de questões que vêm. Mas você tem razão, acho que o fundamental é o questionamento da dívida e do papel que ela cumpre no Brasil e tudo isso que a gente vem trabalhando, o fato dessa captura que faz do fundo público e que você trabalha muito bem no novo livro, que é super, super, super. é top. Eu acho que nós temos que discutir muito ainda sobre ele nas discussões. Mas, enfim, eu saio muito satisfeito. Mas eu não poderia também deixar de falar das turbulências, usando, parafraseando o Aquinas aí, dos momentos dessa tese da Josiane. Como ela bem lembrou, começou em 2016, não, turbulências econômicas, políticas, sociais, e vocês acompanharam lá na qualificação, a Ivané, que eu acho que estava naquele momento, depois a UNB cortou a presença dos membros internos, como ela está vinculada ainda ao programa. E todas essas mudanças que foram necessárias, eu acho que fez uma escolha feliz de caminhar pela política de saúde, mas as dificuldades de cercar governos com matizes diferenciadas, vem nesse caminho e as dificuldades dos últimos anos. E todo o processo pessoal da Josiane, respeito muito, ela é muito vitoriosa estar nesse momento aqui defendendo a tese. Ela vivenciou, acho que você tem que ficar muito feliz, Josiane, por tudo que você passou em termos de saúde e das condições, e que levou a sua defesa e fico muito satisfeito e muito feliz. Eu acompanhei muito o seu amadurecimento intelectual ao longo desse caminho desde a graduação. Espero que você não nos abandone no FOP, siga aí com seus estudos e pesquisa, porque acho que você tem muito a contribuir nesse processo e demonstrar toda a sua experiência, maturidade e troca também para os mais jovens que estão vindo, alguns estão acompanhando a gente também. Assim, agradeço muitíssimo muitos dos equívocos também de minha responsabilidade, minha inteira responsabilidade ao longo da tese. Eu devolvo para vocês, se tiverem alguma observação, se quiser que complementem alguma coisa, eu também, se quiser que esclareça alguma coisa, senão a gente vai para a sessão secreta. A gente é transportado aqui. A única coisa que eu quero reivindicar é o debate sobre essa questão da dívida. Eu acho que a gente já me escutasse falando algumas vezes, inclusive a presença da Maria Lúcia. Não, mas a crítica à metodologia a gente compartilha, incorporei, inclusive plenamente, até no livro. Eu incorporei essa crítica. A questão é mais a proposição ao movimento político em torno da... Então, qual é a nossa agenda frente à questão da dívida? Qual é a agenda da esquerda frente à questão da dívida? É porque... Depende de uma agenda radical de estatização do sistema financeiro. Não, claro. Aí sim. Mas isso invalida a ideia da auditoria porque a auditoria é importante. Eu te pergunto aonde que leva a auditoria? Por horário. Qual é o processo que leva a gente a conhecer melhor? Ah, tá. Não, eu acho que a auditoria pode fortalecer a estatização. É, porque me incomoda inclusive o nome da auditoria, porque a dívida em tese é auditada. Nós não temos o problema de auditagem da dívida de 95 para cá. Tem o problema para trás. Não, mas eles não dão transparência aos efetivos credores, a não ser por blocos de credores. É complicado o negócio. para o CPF não, mas os autores que se apropriam da dívida a gente sabe quem são. Mas isso é um bom debate. Esse é um debate que eu estou me segurando aqui. É um bom debate. O problema de fazer com o movimento dela é que é muito dogmático. Nassif tentou abrir essa caixa de discussão, veio um... um movimento em cima dele. Praticamente um... Mas fala essas milícias digitais. Foi um ataque. Quase derrubaram a página dele. Enfim, com essas discussões. Então, não dá para... Se é um campo de quem faz qualquer crítica, quando eu falo que é o meu caso com ela, vira do outro lado, vira quase alguém de direito. aí tá, tá. Aí é muito complicado. Não, eles se acham os donos do debate e não aceitam críticas. É a mesma coisa do debate da... Ah, tem a sobra de um trilhão nos caixas, enfim, e aí que o governo remunera. Tem várias discussões disso. Eu acho que tem um conjunto, o conjunto da obra muito equivocado nas discussões de idade, posicionamentos e consequências. E o mais preocupante para mim, são duas coisas que eu sempre coloco. É levar uma ilusão para a esquerda que vai sobrar um trilhão para fazer políticas sociais, que é um... sem cabimento, nem de longe, e a outra é um encontro que eles querem, a condenação da dívida enquanto um mecanismo de financiamento do Estado. Porque os liberais também, no fundo, defendem isso. Mas, enfim, eu sou no campo da esquerda, ou se me colocar em um campo progressista, eu sou a minoria da minoria nesse debate. a gente já tem uma sugestão de debate para o semestre. É, é. É verdade. É importante. O grupo da Lúcia Lopes queria fazer um debate comigo e com a Maria Lúcia. Eu disse que não, porque não me sujeito ao dogmatismo dela. Não, não, eu tentei proponer debater com ela. É importante. Desculpa. Eu não sei só com a Maria Lúcia especificamente, mas acho que também seria o caso. sabe o que acontece? Eu fico muito preocupado que no nosso campo da esquerda, também, e meus amigos economistas e colegas, são os primeiros a desqualificar e eu acho que tem uma luta que está junto econômico com político que a gente não pode desqualificar um extenso trabalho. Você pode ter divergência, eu concordo com você aí, é coisa metodológica, mas eu também me somo ao aspecto político que é muito importante. agora nós temos que qualificar a política e parte dos economistas da esquerda ajudam a fazer o jogo à direita, para ficar bem. Eu já briguei com colegas meus aqui, eu mesmo discordo da Rosa Marques, que é minha... Mas, enfim, esse é um debate, eu acho bacana... Nós quebramos o pau no programa do bolo sobre essa questão, com a Laura Carvalho, com a Rosa Marques, com o José Luiz de Fevereiro, que são economistas ligados ao PSOL. Mas são assim, Laura é uma keynesiana, não é? Esses caras não conversam com a crítica da economia política, não tem a leitura, por exemplo, do Eric Tussan sobre a questão da dívida e da... Então, tem uma conversa aí que a gente se pode explicar melhor. Tem uma conversa econômica e política a ser feita, essa que é a questão. Não dá para fazer a separação da economia e da política. A minha advertência é sempre os caminhos nessa discussão e a venda de ilusões, isso que mais me agonia, entendeu? A venda de ilusões, inclusive da autoria do Equador, pega lá os dados do Equador, vê qual o tamanho da participação dos juros antes e pós-autoria, é do mesmo tamanho. Então, assim, tem que tomar muito cuidado nessas discussões. Acho que pode pensar... Desculpa. Não, não fala, Sérgio. Eu só empolguei com a ideia do debate, mas acho que pode ser um debate entre os grupos de pesquisa. Acho que esse é um debate importante para a gente, para os estudantes da graduação, os pesquisadores que estão indo mestrado, doutorado, até para que a gente tenha condições no processo de disputa política. Eu, por exemplo, eu nem sabia desse problema da metodologia, vivia usando lá as pizzas da auditoria, então a gente aprendeu com o Evo Lázio, que, não, espera lá, não é assim. Então, acho que esse é um debate importante na nossa formação. Então, acho que a gente poderia pensar entre todos os grupos de pesquisa, uma conversa. eu acho que os nossos grupos deveriam utilizar um pouco mais de textos para discussão, de que a gente pudesse, eu até falei, eu fiquei de conversar contigo, eu falei que eu estava querendo a gente se juntar para criar uma rede de pesquisadores em fundo público, orçamento, tem vários companheiros, vários grupos, e que a gente pudesse fazer isso mais interno, mais de formação mesmo interna, antes de vir a público, na venda. Bacana, eu topo isso, acho que é importante. Espero que, primeiro que no ouvido, eu de fato entregue meu mandato da pós, que eu vou ficar liberado para fazer outras coisas na vida, né? Enfim. Eu acho bacana ter vida. E agora, o tratamento de casa separada, aí vai ficar pior ainda, porque eu vou ver entre aqui e fora o nome, isso vai ser um caos. Mas vamos... Ou não. Vamos tocar a vida. Ah, e só uma observação final ainda de tese, Josiano, e que serve para quem está ouvindo, não menospreze a fase final de coleta de dados e análise dos dados, né? De gastar um grande esforço na revisão, diz, ah, está fácil, os dados estão lá e vamos trabalhar, né? Um belo exemplo, mas sempre... Isso dá muito trabalho ao final, né? A gente que mexe, põe a mão nos dados, quando você vai ver, é muito mais trabalhoso do que o cronograma inicial pensado, do que o planejamento. Mas isso serve para todo mundo, todo mundo passa por isso. Bom, vamos à sala secreta, Ricardo Abrantes? a gente será transportado aí, ó, vou entrar. Estamos voltando, Josi. Estou voltando. depois eu falo com você, a revista também, ela está em processo, começou a... Abrimos a revista, então agora começam os primeiros artigos a vir, né? Para enviar para os pareceristas, né? Então está no processo inicial. Tá legal. Depois eu posso te informar isso melhorzinho, eu te faço. Tá bom, então. Eu acho que a Sandra ficou presa ou não? Está chegando. Está aí, já. Então, eu estou aqui. É porque a carga do celular está baixa, a carga de bateria e o vídeo tome. Ah, então está bom. Então, Josiane Rotatori Cury, essa banca que pôde uma longa discussão e conversa, declara a sua tese doutorado aprovada, meus parabéns, né? Se é nova doutora em Política Social pela UNB. e vamos fazer a revisão profissional, as considerações. Parabéns. Você tem 30 dias aí para fazer esses acertos, né? Que vão combinar teóricos e conceitos e categorias e da própria revisão e lá na parte também dos dados, a gente vai olhar algumas questões e esclarecimento, né? O Arcas reforçou aqui na sala que o CIOPS não tem dupla contágio, que é muito bom. O problema é ver se encontramos também os dados liberados, enfim. Mas vamos estar trabalhando junto nessas questões. Também se colocou à disposição para colaborar aí nessas discussões. Enfim, então agradeço a todos que nos acompanharam pelo canal do YouTube, que estão aqui ainda pela sala, né? Colegas de grupo pesquisa, alunos e alunas do Águilas, enfim, né? Ao Ricardo Abrantes, com sempre todo o apoio, inclusive extrapolando o seu horário de intervalo, desrespeitando um servidor técnico administrativo da UNB no seu intervalo. Eu fico devendo essa, Ricardo, e segunda-feira você ainda tem mais uma comigo, que é a última banca de TCC. Enfim, Josi, obrigadão, Sandra, é a Ivanete que passou lá atrás. Ivanete já passou para lá e para cá várias vezes. Ivanete e Chico, porque a posição do meu computador aqui acaba dando visibilidade para o que acontece atrás. Aqui o gato, não sei se dá para ver, mas ele dormiu no meio da peste. Ele não aguentou, não. Ele tentou entrar, mas ele desistiu. Está muito frio. Ok. Bom, então um abraço a todas, todos. Josi, muito parabéns. Gilás, muito obrigado. Elayne, um prazer estar com você. Depois eu te informo direitinho das coisas, tá? Tá legal, tá jovem. Vou fazer uma foto? Sandra. Ah, consegue fazer pop? Eu não sei fazer. Eu também não. Eu vou fazer um print, todo mundo sorriso. Faz um print, dá um sorriso aí, ela vai fazer um print para a banca. Já que nós estamos presencialmente, né? Pronto. Você manda para a gente. Então, tá bom. Infelizmente, vamos lá para a gente almoçar, almoçarmos juntos. Valô, abraço. Bom final de semana. Tá bem. Beijão. Beijo. Beijo no Oscar, no Arne. Não, pode desligar lá, eu acho que agora a transmissão. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada a todo mundo. Parabéns, Josi. parabéns, Evilosa. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti